façam seu registro biométrico no terminal e, para tanto, aperte o comando registrar presença e posicione a digital no leitor, observando se a presença foi computada. Eu vou... suspender por dois minutinhos e já volto. Mas a gente já pode ir citando a presença, cumprindo as formalidades da audiência, a presidência nos termos do parágrafo primeiro do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão e debater projetos de capacitação das mulheres para o mercado de trabalho no Estado, especialmente das mulheres em situação de vulnerabilidade social, a exemplo do projeto Programando o Sonho Delas. Eu quero, antes de iniciar, agradecer a presença da Ingrid, que é integrante do Núcleo de Inclusão Profissional da Diretoria de Geração de Renda e Economia, da CEDESI, Secretaria do Estado, representando a secretária Elisabeth Juca, também citar a Maria Eneila Loyola, diretora de Apoio aos Pequenos Negócios e Cooperativismo da Superintendência de Potencialidades Regionais, representando o Sr. Adriano Magalhães Chaves, secretária de Junto da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado, a Sra. Fernanda Aparecida da Mata Abreu, analista de projetos educacionais do Senai, representando o Sr. Flávio Roscoi Nogueira, presidente da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais, o Sr. Cláudio Chaves Beato Filho, secretário municipal da Secretaria de Desenvolvimento Econômico da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, o Sr. Leandro Moreira Garcia, diretor-presidente, empresa de informática e informação do município de Belo Horizonte, Prodabel, a Sra. Bruna Camila de Souza Lima e Silva, doutoranda em Ciências Sociais da PUC Minas e participante do programa Programando o Sonho Delas, o Sr. Wellington Ferreira, superintendente de inclusão digital da Prodabel, a Sra. Kelly da Cruz Prats Moreira, da Secretaria da FIENG, a Sra. Jéssica Rainara de Oliveira, assessora da Prodabel. O Adriano já chegou? Não, não é? Deputada Celise, que bom que a senhora está aqui. Deputada Celise é autora do requerimento que propôs essa audiência pública. Nós temos alunas, são as meninas vestidas de camisa preta, alunas do projeto Programando o Sonho Delas. Dá um tchauzinho aí para tirar uma foto. Pode levantar? Levanta. Aí. Pode levantar todas as meninas. Tira aí, Gilvan. Aí. Ótimo. Obrigada. Muito bem-vindas vocês. Vocês demonstraram tanto entusiasmo quanto eu, viu, gente? Fiquei muito feliz com esse programa. Mas, olha, nós estamos na Comissão de Mulheres, eu sou presidenta, a deputada Celise compõe a nossa comissão, e nós fizemos este ano um trabalho intenso de enfrentamento às violências e ao feminicídio que atinge as mulheres no nosso Estado, que, aliás, é destaque em nível nacional pelo número de feminicídios que nós temos registrado. fizemos visitas às delegacias de mulheres, produzimos, eu até queria pedir à assessoria que buscasse os relatórios de visita às delegacias no gabinete para serem distribuídos, mas, de forma geral, o que nós constatamos é que são necessárias políticas de prevenção, inclusive para cumprir a Lei Maria da Penha, que prevê política de prevenção no combate às violências, mas é importante também garantir que o sistema de punição, previsto, inclusive, pelas legislações, sejam, de fato, viabilizados. Em relação ao sistema de prevenção, nós temos muito, vou dizer, é muito insuficiente as políticas de prevenção. Nós, inclusive, fizemos uma parceria com a Secretaria de Educação recentemente, fica aí uma sugestão para a Prefeitura de Belo Horizonte implementar também, onde fizemos um convênio com as escolas para promover uma redação com a temática das violências, porque, na nossa opinião, elas ocorrem muito em função de uma cultura machista, onde as relações de respeito estão completamente comprometidas e onde a grande parte dos agressores, que são os maridos e os companheiros, acham que são donos da vida das mulheres e podem fazer com elas o que bem entendem. Então, é importante atuarmos no sentido de construir uma nova cultura, desconstruindo o machismo que nós temos na sociedade, não só em Minas Gerais, mas em todo o mundo. Então, fizemos o concurso de redação, nós premiamos escolas públicas, eu destinei particularmente 1 milhão e 200 para as escolas premiadas, então, 500 mil para o primeiro lugar, 300 mil e fui até o quinto lugar, e numa parceria também com o Ministério Público, premiou os alunos e alunas vencedores. Então, nós temos cinco alunos e alunas vencedoras. Em primeiro lugar, tirou um menino de Caratinga, e eles vão estar aqui para receber o prêmio em uma audiência no dia 10, no dia 10 deste mês, para receber essa premiação. Então, é uma postura inédita, que se costura uma parceria do Legislativo com o Executivo, que eu acho que é uma política importante que deveria ser implementada não só pelo Estado, mas também pelas prefeituras, uma vez que tem um grande número de escolas, que nós podemos estimular este trabalho para fazer essa desconstrução do machismo. E, no aspecto da proteção propriamente dita, as delegacias de mulheres, que é uma porta de entrada para as denúncias de mulheres que sofrem violências, nós vimos que as delegacias estão muito desestruturadas. primeiro, o número de delegacias dos 852 municípios, nós temos apenas 62 municípios com delegacias de mulheres, 60 municípios. O restante, as mulheres procuram as outras delegacias. Se nós temos problemas nas delegacias de atendimento, esse problema ainda é agravado nas delegacias que não são de mulheres, porque, muitas das vezes, os policiais não têm perfil adequado para atender as mulheres vítimas de violências, e nem tampouco estrutura adequada para atender a investigação de feminicídios. e digo isso porque, de acordo com a legislação estadual, os feminicídios ficam sob a incumbência das delegacias. Então, se as delegacias hoje são em número suficiente, e, mesmo que existem, atendem só até 5 horas da tarde, não atendem final de semana e com o número de pessoal reduzido, se elas já têm problema para atender as mulheres vítimas de violência, muito menos teriam condições de fazer a investigação de feminicídios. Então, eu faço essa abertura para dizer que o problema das violências, nós temos problemas de políticas públicas que atuem na prevenção e problemas também no atendimento das mulheres no sentido de garantir a proteção. Mas tem um outro problema que a gente verifica, que são as mulheres, que é relatado, inclusive, nas delegacias, o alto número de reincidências. Então, a mulher vai atendida e volta, seja ainda em medida protetiva, seja depois de vencida em medida protetiva. E, na maioria das vezes, por que que volta? Porque elas não têm emprego, porque elas não têm capacitação para enfrentar um mercado de trabalho que cada vez exige mais qualificação. E não adianta falar, olha, nós estamos ofertando curso de cabeleireiro, nós estamos ofertando manicure, embora, são importantes esses cursos, também, mas são esses os cursos que o mercado exige para empregar homens e mulheres, e, particularmente, as mulheres? Quais são os cursos de capacitação? Qual é o perfil de trabalhadoras que o mercado precisa para garantir empregabilidade? Então, quando eu vi no jornal O Tempo, não trouxe aqui o jornal, porque tem um tempo já, mas tirei o enxerox, BH disputa prêmio mundial com o projeto que ensina programação às mulheres, e um programa que está sendo não executado, mas, pelo menos, partiu da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, eu pude perceber o quê? Em primeiro lugar, que Belo Horizonte tem as caixinhas, mas elas estão integradas. Então, se política para as mulheres é uma política para as mulheres dentro da Secretaria de Desenvolvimento Social, ela também, ela é, tem como diretriz a Secretaria de Desenvolvimento Econômico. E eu acho que isso é fundamental, porque desenvolvimento econômico, crescimento econômico, sem incluir aqueles e aquelas que estão excluídos, olha, o crescimento não é para todos e todas. Nós estaremos reproduzindo, se não tivermos políticas afirmativas e de enfrentamento às desigualdades, nós estaremos reproduzindo as desigualdades. Então, eu queria, em primeiro lugar, parabenizar por esse curso estar sendo feito pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, e é por isso que eu convidei a FIEMG, que eu convidei a Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado e também Desenvolvimento Social, porque já fui convidada pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado, que vai lançar um programa de desenvolvimento econômico e já cobrei do secretário. secretário, qual será a política para as mulheres nessa Secretaria de Desenvolvimento Econômico? Porque é isso que nós queremos. Nós queremos política para as mulheres na saúde, na assistência, no desenvolvimento social, mas nós também queremos no desenvolvimento econômico, porque lá no desenvolvimento econômico, não só geralmente tem mais orçamento, mas no desenvolvimento econômico poderão ser feitas as parcerias, inclusive com as empresas privadas, no sentido de promover a inclusão daquelas, eu falo daquelas, porque são as principais excluídas, daquelas que estão fora do mercado de trabalho. Então, eu queria parabenizar a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, à Prefeitura, aprovamos a moção ao prefeito Calil de reconhecimento a essa importante política e a organização dessa política. E, segundo, por esse critério, me parece que foi feita uma demanda de mercado, pelo que a imprensa traz, as mulheres, ou grande parte delas, já saem com um emprego à vista, não vou falar garantido, mas à vista. Porque, se fez uma pesquisa de mercado, então, possivelmente, o mercado vai começar a captar lá na Prefeitura, ou lá no CINE, que deve ter uma relação com a Prefeitura, e falar, olha, nós temos essa mão de obra qualificada. Não estou dizendo que a crise econômica se resolve com capacitação de mão de obra, mas ela é certamente um elemento muitíssimo importante para garantir a empregabilidade das nossas mulheres. Então, o objetivo da nossa reunião é não só aprofundar as informações, mas também trazer o Estado para que o Estado possa ter a inspiração a partir dessa experiência que eu acho exitosa, da Prefeitura de Belo Horizonte, e também trazendo a FIENG, que é uma empresa que pode viabilizar parcerias com os poderes públicos no sentido de colocar os seus equipamentos de capacitação para essa política em particular que a gente tanto luta por ela. Mais mulheres no mercado de trabalho e mais mulheres nos melhores postos no mercado de trabalho. Então, eu queria dar boas-vindas a vocês, a vocês, àqueles que nos assistem pela TV Assembleia, esperando que a gente faça uma ótima audiência, querendo aqui anunciar a presença da Letícia, Silva Palma, superintendente de Participação e Diálogos Sociais da CEDESE, representando também a secretária Elisabeth Jucá, da Secretaria de Estado de Minas Gerais. Obrigada. Vou passar a palavra para a Celise, que é autora também do nosso requerimento. Bom dia. Essa reunião é uma reunião importante para a nossa comissão. A gente tem feito, tentado fazer um trabalho diferenciado. E aí, a gente, quando encontra programas interessantes que a gente consegue trazer aqui, é muito importante, viu, Cláudio? Porque nem sempre a gente consegue trazer as boas ideias. E a Marília, como presidente dessa comissão, ela, desde que nós criamos a Comissão Extraordinária, depois conseguimos transformá-la em comissão efetiva aqui na casa, comissão permanente, ela vem desenvolvendo esse trabalho de uma forma grandiosa. Ela vem buscando tudo isso que é feito em favor da mulher. E, para que isso aconteça hoje, eu quero agradecer aqui a Maria Enilda, lá da FIENG, que está aqui conosco, a Kelly, também da FIENG, aqui conosco, a Fernanda, do Senai, a Bruna, que é doutoranda na PUC, a Ingrid, que está aqui representando a nossa secretária, Elizabeth Jucá, que tem feito um trabalho muito bacana. A gente tenta aproximar muito para a gente encampar, e a sua presença aqui hoje é importante, porque esse é um programa que seria muito importante que se estendesse pelo Estado, que é um programa que facilita muito a vida das mulheres, e eu já tive a oportunidade conversando com o representante aqui da informática do município de Belo Horizonte, que ele pode ser implementado em qualquer município, de qualquer tamanho, de qualquer vulto. Grandiosa capacidade que nós temos de informatização hoje, que a gente pode adaptar aos grandes e pequenos. Então, Ingrid, leve para a Bete essa nossa ideia, e a Letícia também, que está aí também representando a Bete. Então, leve para ela, por favor, essa ideia nossa. Cumprimentar também o Elton, que está aqui conosco, a Jéssica. eu vou fazer uma saudação agora muito especial ao nosso secretário de Desenvolvimento Econômico de Belo Horizonte. É um grande parceiro. Ele tem um trabalho, o trabalho que o Cláudio vem fazendo, inclusive na nossa área, as pessoas acham, aparece um programa desse e acham que ele surgiu. Antes desse programa, antes de surgir, ele acompanhou toda essa questão da violência. Ele foi secretário municipal de segurança. aqui em Belo Horizonte e fez um trabalho muito grande. Ele tem, inclusive, Belo Horizonte tem um centro de monitoramento onde acompanha, a gente consegue localizar onde aquelas violências estão acontecendo. É um trabalho de uma grandiosidade. Eu tenho muito orgulho, Cláudio, de falar do trabalho que você vem fazendo pela nossa capital. Eu tenho muita vontade de que os municípios, pelo menos as cidades polos, tenham a capacidade, ter a humildade de vir e copiar para que a gente possa melhorar a questão da segurança. E, sabiamente, depois que você precisou se ausentar por um tempo, por questões profissionais também, sabiamente, eles te trouxeram para o desenvolvimento econômico. e aí conseguimos implementar esse tipo de programa que vai trazer para nós mulheres, está trazendo para nós mulheres uma melhoria incrível, porque, como a Marília disse, a nossa entrada no mercado de trabalho diminui sensivelmente a nossa questão da violência. O fato de termos condição de nos manter, isso traz uma queda significativa na questão da segurança. Então, o trabalho tem que ser isso mesmo, é na educação, é na raiz. E é aí que a gente consegue manter. Nós agradecemos muito isso, queremos muito copiar isso no Estado, para que a gente consiga avançar, para que todos os municípios deem a nós mulheres essa chance e diminuam com isso a violência que a gente tem sofrido. E esse é o ponto básico. Eu quero te agradecer muito por esse programa, por todo o programa, por todo o trabalho que você vem fazendo, que serve de modelo, para que o Estado possa copiar. É muito importante a gente reconhecer o trabalho que vem sendo feito. Leandro, muito obrigada pela sua presença aqui hoje, para você poder, como diretor-presidente da empresa de informática e informação do município, explicar como que isso funciona, não é, Marília? Para que a gente possa buscar, com a presença da CEDESA aqui hoje, dar um passo à frente. Eu fiquei muito feliz quando o Leandro falou que qualquer município com a informatização pode alcançar esse programa. Então, acho que é um passo, acho que essa audiência hoje pode trazer um... Podemos avançar muito nessa questão. E é isso, nós capacitando as mulheres, abrindo para elas o mercado de trabalho, com certeza, teremos queda significativa na violência contra a mulher. Quando conseguimos tomar espaço, sabemos a força que temos, reconhecemos a força que temos e vencemos essa violência desenfreada que vem acontecendo contra as mulheres. Muito obrigada. Obrigada, deputada Celise. Nós estamos aqui também com a presença da nossa vice-presidenta, Andréia de Jesus, vice-presidenta da nossa Comissão de Mulheres. Vai deixar para falar? Consideração mais tarde. Mais tarde. Ok. Nós vamos convidar o Cláudio Beato para iniciar as falas, mas antes, Cláudio, eu acho que você foi um dos idealizadores dos programas de prevenção à criminalidade no Estado. Para te dar boa notícia, se você não sabe, inspirada naqueles programas que todos os anos nós tínhamos dificuldade de colocar orçamento para que eles se mantivessem funcionando. E eu, então, fiz várias audiências aqui na Assembleia reivindicando orçamento até que surgiu a ideia de nós transformá-los em um projeto de lei e a lei foi aprovada. Então, agora não é mais um programa, é uma lei do Estado de Minas Gerais e digo que nós temos experiência na minha cidade da implementação dos programas, como em várias da cidade e da região metropolitana. São programas muitíssimos reconhecidos pela população. Então, parabenizá-lo e foi no seu programa que a gente idealizou fazer uma lei que já foi aprovada pela Assembleia. Então, com a palavra, Cláudio. Obrigado, Marília, Celise, Andréia. Enfim, é uma honra estar aqui discutindo com as colegas da FIENG. Fala mais perto do microfone, Cláudio, levanta aí. É uma honra para nós estar aqui tendo a oportunidade de discutir com as nossas colegas aqui do Estado, da FIENG, da academia. Enfim, trazendo aqui esse público entusiasta que nós temos, são os nossos alunos, são, na verdade, o nosso verdadeiro tesouro e que eu acho que, na verdade, vão levar esse programa para frente. Eu acho que o Leandro ou eu, na verdade, somos apenas os que estão tentando facilitar, tentando fazer, enfim, que as coisas funcionem. isso é interessante você lembrar porque essa necessidade de você trabalhar um pouco fora das caixinhas. Na prefeitura, nós temos muito essa característica de trabalhar de forma intersetorial muito frequentemente. Então, o Leandro é um parceirão nosso, na verdade, é o idealizador do programa, a secretaria entra aqui justamente para dar um viés de desenvolvimento de uma perspectiva que nos é muito cara dentro da prefeitura. ou seja, desenvolvimento para nós não é uma questão apenas, vamos dizer, de emprego, de crescimento econômico, mas, fundamentalmente, é uma questão de inclusão social. Essa, talvez, tenha sido uma das grandes ou das contribuições que o prefeito Caril trouxe e que eu tenho tentado levar à frente. Ou seja, a ideia de que desenvolvimento tem outras dimensões. e justamente a lembrança de eu ter trabalhado na área de segurança é interessante que as pessoas se perguntam, afinal de contas, o que segurança tem a ver com desenvolvimento econômico? Tem tudo a ver. Na realidade, você não tem desenvolvimento e inclusão social sem segurança. E daí, uma das razões justamente de eu estar nessa secretaria tentando levar essa perspectiva que se traduz em diversos programas e projetos que incluem desde questões de reurbanização, inclusão profissional, enfrentam essa questão do gênero que é muito importante, essa desigualdade de gênero que nós temos no mercado de trabalho, mas também de urbanismo. Nós temos um projeto do qual nós nos orgulhamos muito, que é na região da Lagoinha, que é um projeto de reurbanização, reorganização com impactos imediatos na violência, na segurança pública, mas também na igualdade de gênero. Inclusive, nós temos um equipamento das mulheres que está funcionando, pleno vapor, e diversas ações são feitas. Tudo de forma intersetorial, procurando justamente trazer essas possibilidades, essas questões de trabalhar da forma o mais sistêmica possível. e daí o presente de nós estarmos apoiando esse projeto que é da Prodabel, mas é um projeto de desenvolvimento, e que visa, nesse caso, enfrentar um problema que, no nosso entender, é um duplo viés que nós temos em relação às mulheres. Enfim, é interessante como é que hoje nós temos no Brasil uma área de pleno emprego e, na verdade, onde falta muita gente para trabalhar, que é na área de TI. Tecnologia de informação é uma área que é um apagão que nós temos hoje no desenvolvimento econômico do Brasil. Nós não temos pessoas que consigam... É... 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 Cada vez mais. Nós vamos precisar formar cada vez mais. Não obstante, nós temos um problema de desigualdade de gênero muito sério, ou seja, hoje, no Brasil, dos 500 e tantos mil empregos na área de TI, apenas 20% são ocupados com mulheres. Ou seja, elas ainda estão participando muito, de forma muito modesta, dentro desse mercado. Eu vou dar alguns números de Belo Horizonte para enfrentar um problema do desemprego. Eu até trouxe aqui alguns dados de desemprego em Belo Horizonte. que são interessantes, Belo Horizonte têm melhorado de uma forma geral. Esse ano, nós conseguimos uma das menores taxas de desemprego desde 2015, que temos 11% só de desemprego, mas já tivemos 14%, quase 15%, e estamos declinando. Esse último trimestre chegamos a 11%, dados da RAIS. Estamos em situação bem melhor, por exemplo, que Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília, Recife. Isso tudo, o Caril sempre gosta de dizer, essas coisas não acontecem por acaso, não caem do céu. Vamos dizer, essas melhorias, ou essa questão desses projetos, em relação a... Isso é resultado de muita gente trabalhando no Estado, no município, tentando melhorar as condições e tentando fazer justamente que a gente seja capaz de fazer frente a esse problema do desemprego. na área tecnológica, nós não temos desemprego, nós temos pleno emprego e uma demanda enorme, e que é um pouco o que a gente tentou enfrentar e está tentando. Hoje, nós temos no Brasil, em Belo Horizonte, cerca de 1 milhão e 450 mil pessoas na força de trabalho. ou seja, pessoas que estão em idade ativa em condições de trabalhar. 49% são mulheres e 51% são homens. Ou seja, temos mais homens do que mulheres. Mas, das que estão fora da força de trabalho, ou seja, que é o 32% da idade das pessoas em idade ativa, de vida, 65% são mulheres e 35% apenas homens. Ou seja, o desemprego afeta muito mais dramaticamente, muito mais fortemente as mulheres, pegando as pessoas em idade ativa de 14 anos ao mais. das pessoas ocupadas no último trimestre de 2019, a gente tinha um grande número de mulheres, mas, talvez, o dado mais importante seja como é que esse desemprego se distribui entre homens e mulheres. Entre as mulheres é muito mais elevado que os homens, eu falei que é 11% em Belo Horizonte, mas 12,4% entre as mulheres e 10% entre os homens. Você tem o corte racial também? Sim, Claudio. É possível, apesar de que essa fonte é do IBGE, do PNAD, certamente a gente consegue. Isso são dados que a gente produz, agora a gente vai começar a lançar um boletim econômico de Belo Horizonte. Eu vou sugerir. Eu queria que fosse feito, porque tem a discriminação das mulheres e, duplamente, a questão racial. As mulheres negras também ocupam uma posição mais alarmante, vamos dizer assim. Você acabou de me dar uma boa sugestão, eu vou sugerir ao nosso pessoal lá do Núcleo Inteligente, que nós vamos soltar um boletim que vai ser entregue trimestralmente para colocar essa questão além da gênera. mas um outro aspecto também interessante da desigualdade que é a questão da renda. Se você olha o rendimento médio das pessoas, dos homens e das mulheres, os dos homens chegam a ser 50% maior. R$ 3.500 contra R$ 2.300 das mulheres. E, em termos de emprego, na área de TI especificamente, eu acho que aqui a gente entra talvez no cerne, talvez, do nosso programa, que é o fato de que hoje nós temos 63% das pessoas que trabalham na área de TI são homens e 37% mulheres. Ainda um pouco melhor do que o Brasil, porque Belo Horizonte tem a capital, cidade grande, etc. Mas, de qualquer forma, é uma disparidade muito grande. E, na hora que você vê o objeto onde as meninas trabalham, são os técnicos de programação, aí os números são muito mais dramáticos ainda. nós temos 1.883, por exemplo, no último trimestre de 2018, perdão, em 2018, 1.873 homens e 297 mulheres, seis vezes menos na área de tecnologia. Ou seja, é uma situação justamente que é um pouco esses projetos que o Leandro já vinha trabalhando, o Leandro, e que aí a gente começa a pensar. não é a única, nós temos outra questão também em relação ao desemprego entre jovens, jovens hoje são a grande maioria, mais de metade, 50% do desemprego que nós temos em Belo Horizonte são pessoas que bariam, menos ou menos, e que nos levou justamente a pensar nesse projeto do Programão dos Sonhos. Existem outros no mundo também. Outro dia a gente recebeu uma senhora africana que era responsável na Unesco por esses projetos também a nível mundial. E ela ficou encantada também com isso, e ela está tentando levar esse projeto da Unesco, você teve a oportunidade de encontrar com ela. Eu vou deixar agora aqui o Leandro para explicar, vamos dizer, a parte operacional do projeto, que é o que eles conceberam, e aí a gente pode partir para o debate. Se quiserem perguntar também aqui a Jéssica, o West, são as pessoas que estão, de fato, com a mão na massa e vão ser os grandes portadores dessa entrega. Bom dia, primeiro é um prazer estar aqui, agradeço muito o convite, principalmente estando ao lado do professor Beato, que talvez seja o título mais interessante que possa ser dado a uma pessoa, tenho muito orgulho do trabalho que a gente vem feito junto. o mercado, deixa eu tentar falar um pouquinho do mercado de TI primeiro, e aí a gente vai conseguir entender e enxergar o tanto que esse projeto faz sentido e se encaixa como uma luva no cenário que vivemos hoje. O mercado de TI hoje, em Belo Horizonte, no Brasil e no resto do mundo, vem acontecendo um cenário muito peculiar, que existem mais vagas em aberto que pessoas para preenchê-las. No evento, nesse evento que a deputada mostrou aí que saiu no Estado de Minas, eu fui a Barcelona para a gente receber o troféuzinho, deveria ter trazido aqui para a gente vê-lo. Eu estava conversando com uma turma de Kiev, na Ucrânia, que ficaram entre os finalistas também, e o cenário lá é igual ao cenário daqui, tem mais vaga do que profissional. na Argentina, em Buenos Aires, que foi o terceiro finalista desse processo como um todo, o cenário se repete da mesma maneira. E isso, de certa forma, é uma grande oportunidade para transformar esse mercado de tecnologia. É um mercado ainda muito masculino, é um mercado que, na parte finalística, no trabalho técnico, em última instância, ele é composto majoritariamente por homens mesmo, os números do Beato ali demonstram isso, mas, na prática, os números são mais distantes ainda, porque, em uma empresa de tecnologia, de forma geral, as mulheres ocupam, geralmente, posições em áreas não finalísticas, marketing, vendas e outras áreas não finalísticas, normalmente, mas, na área finalística, o número é mais alarmante, é mais diferente ainda. E, como é uma profissão que demanda criatividade, é uma profissão que demanda criação, naturalmente, diversidade, extremamente bem-vinda à profissão, para quem vai criar novas tecnologias, novos modelos de negócio, novos softwares e hardwares de toda a natureza, tecnologia demanda diversidade. E tem uma informação muito interessante, Beato, quer dizer, a gente, eu não sei como é que está o meu prazo, eu tenho o mau costume de falar muito, se eu estiver falando demais, me interrompo, por gentileza, mas, uma disciplina que vem, estado muito em alta, ultimamente, é a inteligência artificial, e a inteligência artificial, um dos pré-requisitos para a inteligência artificial é ter um volume de dados para olhar para o passado, para conseguir predizer o que vai acontecer no futuro. Inclusive, nesse volume de dados, inclusive, nos dados existentes, hoje, existe um viés masculino nos dados com os quais se faz inteligência artificial em diversas áreas. Nesse mesmo evento lá de Barcelona, eu tive a oportunidade de conversar com mulheres que militam exatamente nessa causa pontual do viés do conjunto de dados dos quais se utiliza para fazer inteligência artificial, e é um negócio muito grave. Por exemplo, um exemplo importante, fatores cardíacos para predizer se uma pessoa tem alguma propensão a ter um ataque cardíaco de qualquer natureza e tal. Isso tem sido estudado no mundo inteiro, mas o conjunto de dados que é insumo para esse processo são dados em sua grande maioria de homens, o que leva a inteligência a prever melhor se um homem vai ter um ataque cardíaco do que uma mulher, por exemplo. Quer dizer, veja como a inclusão da mulher é importante nessa área e em todas as áreas marginais desse processo como um todo. Teste, aqueles car crash, aqueles testes que eles batem o carro para ver o tanto que afeta a pessoa que está lá dentro, quão seguro um carro é. Os manequins dos carros são homens, são manequins com modelo com perfil biológico masculino. Então, o problema é muito sério e eu sou professor da área de tecnologia também e eu vejo esse problema acontecer desde a academia até o mercado de trabalho. Então, extrapolando a vocação natural que a Prodabel sempre teve de inclusão digital, a gente resolveu esse ano em grande parceria com o desenvolvimento econômico... Professor, só uma curiosidade, nas suas salas de aula, qual que é a proporção de mulheres e homens? Pronto. Terça-feira eu tive a última aula da disciplina de arquitetura de software, numa pós-graduação. Uma aula composta por 20 alunos e tinha uma mulher na turma. Uma mulher na turma. E isso vem se repetindo. Tem uma faculdade aqui em Belo Horizonte que tem o curso técnico e a faculdade também, que é parceiro desse projeto nosso, que é o Cotemig. E a taxa de mulheres lá é 10% e não passa muito disso. Isso no colégio técnico, isso na faculdade, isso na pós-graduação, isso acaba se refletindo no mercado de trabalho. Então, voltando um pouco para a história, quando a gente extrapolou a inclusão digital e começamos a entrar na profissionalização, a gente fez uma turma piloto, pensando, vamos testar se a gente dá conta de fazer isso mesmo. Então, teve a primeira turma que foi composta 50% por homens e mulheres. Por acaso, não foi nada planejado naquele momento. Fizemos o curso com apoio acadêmico, com apoio do mercado privado, da educação municipal, do desenvolvimento econômico, de forma bastante transversal. E, no final do curso, o indicador usado para medir o sucesso do curso foi empregabilidade. Foi muito bom a regra geral, é que 70% dessas pessoas estão empregadas. Jéssica participou desse curso, assim como de diversos outros cursos da Pronabel, e a gente ficou tão encantado com ela que a gente contratou ela na própria Pronabel. então foi muito legal. E aí, para a segunda rodada do curso, houve esse sentimento que o mercado de tecnologia precisa de ter mais mulheres atuando nele, na atividade final mesmo, como técnica mesmo e tudo, ele existia dentro de nós e a gente conversava com muitas empresas do mercado de Belo Horizonte que tinham esse mesmo sentimento, é uma demanda do setor importante e a gente abriu uma turma exclusiva para mulheres e foi um sucesso tanado. A gente chegou a duas mil inscritas naquele momento, mil novecentos e tantos inscritas, mil novecentos e tantos mulheres inscritas naquele momento. E aí, assim, isso acabou nos assustando um pouquinho, a gente não tinha tamanha capacidade para tocar em paralelo turmas para atender a todas. Mas sentamos todos juntos e bolamos o modelo com participação da iniciativa privada que tem interesse que isso aconteça e bolamos o modelo que a gente vai conseguir atender a todas elas da mesma forma, assim, e de forma integrada com o mercado de trabalho. Então, elas não ficam... Fala um pouquinho desse modelo com a iniciativa privada. Se o curso é gratuito, se eles recebem ou elas recebem algum tipo de ajuda, tipo transporte, lanche, alguma coisa assim, e quantas alunas são hoje? Maravilha. Vamos lá. Então, o curso é totalmente gratuito, como deve ser. A gente abriu um chamamento público para que empresas privadas pudessem colaborar com esse programa. programa, a restrição do chamamento público é o seguinte, eu não quero nada financeiro de empresas privadas, o gargalo que a gente tinha naquele momento era de professores para ensinar a pedagogia que foi desenhada para esse curso. Então, essas alunas são formadas, parte delas dentro da Diretoria de Inclusão Digital da Planabel, parte delas dentro de empresas privadas. Então, a empresa privada abre um espaço para essa formação, ela cede professores para fazerem parte do processo de ensino, e a gente consegue entregar a metodologia a um conjunto de outros professores, todas essas alunas recebem o bilhete social para se locomoverem até o curso e voltarem para casa, e tem um lanche também que faz parte do processo do curso. Tempo de duração do curso. O tempo de duração é importante. Dessas quase duas mil no momento que hoje já passou desse número, pelas inscrições posteriores, a gente faz uma classificação de acordo com o tanto que cada uma dessas pessoas conhece de tecnologia. Aprender a desenvolver software, que é o objetivo final, lá do último ponto, não é muito fácil, é para todo mundo, é aberto para todo mundo, mas exige comprometimento, exige esforço e tudo mais, então a gente consegue classificar. As pessoas, por exemplo, que não têm nenhuma familiaridade com o computador, a gente as encaixa no curso de informática básica, então elas começam a usar o computador, começam a aprender o beabá mesmo, aprender a usar as ferramentas de mercado, elas vão evoluindo até chegar na parte do curso específico de profissionalização mesmo, aquelas alunas que já vêm, que já têm algum histórico, que já conhecem um pouquinho do uso da informática e tudo, já entram nessa fase de profissionalização. Então são 240 horas de curso total, a gente tem tentado jogar um pedaço dessas horas para ensino à distância, para facilitar a logística e ganhar escala nessas formações, e a ideia é que ela saia no final dessa cadeia de produção, que ela saia um profissional de tecnologia apto a conseguir um emprego como profissional de tecnologia no mercado. E essa interlocução com as empresas privadas, ela é valiosa, inclusive, para fazer esse link. Então a empresa forma, a empresa faz um pedaço do processo de formação dessa mulher que está lá dentro e acaba, vez ou outra, contratando a mulher que ela mesmo formou. Então é um ciclo bastante interessante que a gente tem conseguido atender a todas as mulheres e também homens, tem algumas turmas que são mistas ainda, mas o chamamento para as mulheres foi mais importante. Na minha opinião, por ser um mercado muito masculino, existe um desconforto, talvez, por entrar no mundo completamente masculino ou no mundo muito masculino, existe algum desconforto da mulher, que quando a gente fez turmas exclusivas para a mulher, esse desconforto se inverteu, ficou confortável estar em uma turma só para a mulher. Talvez exista uma sensação, aí já é filosofia própria minha, sem estudos e números, talvez exista uma sensação que esse não é um mercado para mim, por parte das mulheres. E quando tem uma turma só de mulheres, a gente está falando, não, é sim para você, é para todo mundo mesmo. E talvez por isso a demanda tenha sido surpreendente, não é, Wellington? E que bom que foi que a gente conseguiu desenhar o modelo para atender a todas. O critério de seleção. Então, o critério de seleção é o seguinte, quem se cadastrar no curso está selecionado para fazer parte dele. Não existe uma exclusão, todo mundo que procura consegue ser encaixado, mas no nível de conhecimento adequado para cada uma dessas pessoas. Então, mesmo uma pessoa que talvez seja, assim, nunca tenha usado computador na vida, a gente vai conseguir encaixá-la nessa jornada e, se ela for persistente o suficiente, ela vai chegar no final dessa jornada como profissional de tecnologia. Não tem limitidade? Não, não, nenhum. Na verdade, a gente tem trabalhado com limite a partir de 16 anos de idade. É, só o limite mínimo, o superior ainda não existe, naturalmente. Acho que essa é a história, não é, não sei se você quer acrescentar alguma coisa. Isso que você falou no final, que o curso, na realidade, é inclusivo, nós estamos fazendo inclusão. E o que acontece? Qualquer mulher pode participar. Então, nós estamos fazendo tipo módulos. Se você não conhece nada de informática, você começa do módulo 1, que seria novas tecnologias, informática básica, e você vai evoluindo até chegar ao curso de programação. Então, dessas duas mil pessoas que o Leandro falou, todos estão no banco de dados, são convocados para fazer os cursos. E a presença, a certificação disso é a Jéssica que está do nosso lado. Eu queria que a Jéssica contasse para a gente que, se fosse, a Jéssica tivesse feito inscrição para fazer o curso de programando sonho antes de começar, ela não estaria qualificada. Aí, ela com vários cursos, mas vou deixar ela contar aqui. Conta a história. Bom dia. Eu sou a Jéssica. Então, eu conheci a Prodabel através do CRAS, com 16 anos, o ano passado, eu tenho 17 anos. Eu sou da região do Barreiro, uma região mais precária. Eu conheci através do CRAS, eles me indicaram para fazer um curso de informática básica lá. E eu fui sem nenhuma expectativa. Eu fui achando que eu não ia para frente, não. Aí, eu fui fazer o curso de agente de inclusão digital lá, fiz a vivência prática no CRAS, onde eu fiquei 30 dias lá conversando com o pessoal. E eu gostei tanto que eu voltei para fazer mais. Aí, eu voltei para fazer o curso de manutenção, fiz o curso de redes também, fiz de alfabetização digital, e até eles me encaixaram em programação, que foi onde eu descobri que eu realmente gosto de tecnologia. Até então, eu estava fazendo o curso pensando, não, vou engordar meu currículo, que eu quero muito entrar no mercado de trabalho com um emprego bom. E, hoje em dia, eu descobri que eu realmente gosto. E, a expectativa para essas meninas agora é muito maior também, porque, o curso tem uma visibilidade maior, o mercado de trabalho está aí, querendo elas também, e elas procurando isso. Então, essa é a história. Você já está na Prodabel, e como é que está lá? Eu estou amando. Como é que é? Eu estou amando muito. Era o que eu queria. Eu queria trabalhar em uma empresa pública, eu queria participar, poder ver pessoas crescendo também. Então, ver essas meninas hoje indo mais longe do que eu fui ainda é muito gratificante. Você fez um curso de, vamos dizer assim, uma formação, não é? E seu desejo daqui para frente é o que, uma vez que você fala que gosta de tecnologia? Eu quero fazer uma faculdade agora, me formar mesmo nessa área, e poder levar para outras pessoas isso também. Muito bem. Ótimo. mais alguma coisa da parte da prefeitura? Aí, ó. Representou bem aí, gente? Tem mais alguém aí querendo complementar o depoimento da Kelly? Hã? Está ok? Beleza. Marília, sabe que tem um outro aspecto aí, vamos dizer, de qualificação, que a gente tem começado a conversar, mas que já está se traduzindo num equipamento muito bacana que existe na Secretaria de Educação, chama-se CLIC. Chama-se? CLIC, Centro de Linguagens Centro de Linguagens, Línguas, Linguagens e Coisas. Porque o que acontece? Você, para entrar com sucesso numa área dessa tecnologia, você tem que ser formado já desde criança em lógica, em robótica, em várias, vamos dizer, habilidades, porque hoje em dia as profissões estão mudando muito. e o que tipo de habilidade você requer, solução de problemas, é um outro leque de coisas que eles têm que ser já desde crianças. E a professora Angela Dalmeng, junto com o restante da equipe, desenvolveu esse CLIC, que fica ali na Fafish, no terceiro andar, um lugar que vale a pena visitar, aonde elas vão aprendendo essas habilidades, além de aprender línguas, propriamente dito, que tem que aprender inglês, tem que aprender francês, tem que aprender espanhol, etc. Também vão aprendendo essas coisas, solução de problemas, matemática, que é o que se requer muito para você ter sucesso, vamos dizer, na formação nessa área de tecnologia. Então, isso é uma coisa que, na verdade, tem que começar já desde criança. E esse projeto é uma coisa que está sendo... Mas vocês já estão elaborando, então? Não, isso já está funcionando. Vai lá no terceiro, vai lá na Fafish. Mas é como programa de formação? Programa para as escolas municipais. Ah, para as escolas. todas as escolas municipais. Está sendo colocado no currículo. É colocado no currículo. Todas as escolas vão lá, ficam, gastam um dia e tal. É um lugar muito bonito, colorido, cheio de coisas, como tem que ser, vamos dizer, na formação, para você atrair as crianças nessa questão de tecnologias. Tem que ser... Então, a gente tem que trazer a Secretaria da Educação aqui para falar sobre isso. Ah, é um projeto maravilhoso. Se eu souber, deixa eu trazer. É um projeto muito com esse caráter de intersetorialidade, trazer, enfim. Vocês estão dando aula lá também, não é? Só letra aí para mim o programa. O programa o quê? C-L-I-C. C-A-C-L-I-C. C-L-I-C. No ano passado, a gente iniciou um projeto de adicionar no contraturno dos alunos um curso de programação de computador para criança mesmo. Existem algumas abordagens específicas que crianças, a partir de cinco anos, já conseguem começar a estudar isso um pouquinho, mais ou menos brincando, de uma forma muito lúdica e didática e tal. E, no ano passado, isso começou, foi muito legal junto com a professora Ângela e, nesse ano, o projeto continua. E isso é muito importante, quer dizer, a criança já abrir a sua mente para esse mundo que está mudando a cada dia e que, na minha opinião, talvez com viés tecnológico, é um mundo bastante construído com base na tecnologia. A gente vê isso no nosso dia a dia mesmo. Então, começar desde cedo é muito importante. O programa CLIC é para Sino Fundamental ou Médio? É para Sino Fundamental, mas tem jovens adultos também, porque a Prefeitura não trabalha com essa faixa. Então, ela tem uma ou duas escolas, acho, jovens adultos, que estão lá. e tem também para estudantes especiais que podem estar lá aprendendo programação. É até muito legal o jeito que eles aprendem, que é uma espécie de jogo no chão, onde se sai movendo peças. É toda uma metodologia muito sofisticada de aprendizado, justamente para inclusão digital. Não só inclusão digital, mas solução de problemas, lógica, matemática, são todas habilidades importantes que a gente precisa hoje em dia. Está bem. Mais alguma informação? Então, está. Então, agora nós vamos ouvir a representação da FIENG. Vou deixar o Estado hoje por último, viu, gente? Nós vamos ouvir agora a FIENG. começando pela Fernanda, não é? Isso. Fernanda? Isso. Primeiro, bom dia para todo mundo. É um prazer estar aqui. Enquanto vocês estavam falando, eu acredito que chamaram a casa certa para estar aqui. Por incompatibilidade de agenda, os nossos representantes não puderam vir, mas hoje eu, o Fernanda, coordeno um programa que se chama Programa Senai de Ações Inclusivas, que ele é totalmente voltado para a inclusão não só da pessoa com deficiência, mas das pessoas em vulnerabilidade social e das pessoas e se esbarra um pouco no idoso, na questão do gênero também, não é? Hoje a gente tem um foco muito grande na questão da inclusão dos meninos do sócio-educativo e aí cabe ressaltar que lá também tem muitas meninas e aí a gente fica extremamente focado para poder fazer esse tipo de inclusão, não é? E aí nós focamos de trazer as nossas vagas hoje para esses meninos, principalmente voltado no Programa de Aprendizagem Industrial. Vocês estavam conversando, eu estava aqui minha cabeça borbulhando e pensando o que a gente podia trazer e fazer e pensar, porque hoje a gente veio muito mais para conhecer, para entender um pouco esse projeto, um pouco o processo e aí veio de encontro de uma situação que hoje o Senai está vivendo, só para contextualizar rapidinho, o Senai hoje tem uma metodologia de ensino própria e em agosto desse ano nós fomos procurados pelo Sindicato da Informática muito em função de... o Sindicato da Informática trouxe para a gente e falou, olha, vocês têm os cursos e nós precisando de profissional e a coisa não está fechando e aí a gente precisa rever algumas coisas porque a informática ela a cada seis meses muda assim gradativamente e aí nós fizemos como a gente tem uma metodologia própria de primeiro traçar um perfil profissional de quem é esse profissional que o mercado está buscando nós fizemos um comitê técnico setorial com várias empresas para poder entender como é que era esse perfil desse programador hoje que eles que as empresas falam nós temos 300 vagas abertas e a gente não tem procuro profissional e não encontra e aí nós fizemos e agora a gente está em processo de finalização desse novo curso de nós escutamos ó, não a gente precisa de alguém hoje não cabe mais desktop só cloud então a gente começou a entender um pouco esse mercado e a gente fez toda a reformulação desse curso esse curso ele está sendo finalizado agora porque a gente a nossa metodologia de ensino ela cabe mesmo de traçar esse perfil profissional de fazer um desenho curricular e de montar essa prática toda em sala de aula então a gente está já nessa fase da prática desse curso e esse curso começa a partir de em fevereiro já está sendo divulgado nas empresas e tudo e as empresas elas estão muito muito voltadas querendo investir aí eu falei poxa então aqui eu estou aqui escutando uma coisa e eu escutei outra coisa em agosto muito próxima então assim é uma questão que eu acho que eu anotei eu quero saber mais eu quero ir lá conhecer eu acho que é interessante a gente compreender até para eu poder levar isso para as empresas que eu acho que agora a gente começa a fazer um casamento muito legal aí e de pensar que as empresas elas no momento que a gente formulou o curso elas trouxeram para a gente a gente quer trazer a gente quer formar hoje mil pessoas que tenham esse perfil de programador para que a gente possa contratar de repente a gente consegue aí fazer uma parceria e aí já fazer um curso já encaminhando e a gente já fazer todo esse processo eu acho que é interessante a gente começar a pensar né e tirando isso em função né da gente ter uma legislação vigente hoje que as empresas precisam cumprir cotas de aprendizagem industrial de repente a gente tem meninas nessa idade que talvez a gente também possa incluí-las né nesses cursos a gente pode como a gente faz com o sócio educativo a gente faz algumas reservas de vagas destina algumas vagas exatamente para essas pessoas a gente pode tentar ver entender qual que é o perfil hoje das meninas por exemplo a Jéssica era um perfil que poderia né nos atender e ver qual é esse perfil para que a gente possa fazer eu acho que nesse momento a gente começa a entrar também no sonho delas Fernanda só para me entender direitinho hoje vocês atuam para a capacitação de pessoas dentro das empresas é a gente tem homens e mulheres sim sim seria possível fazer um corte para as mulheres sim sim e buscando essa força de trabalho uma vez que uma grande parte do público que está empregado tem uma predominância muito masculina mas seria possível fazer um corte para mulheres e buscando fora do espaço de trabalho até mesmo discutindo com as prefeituras por exemplo sim eu vejo uma possibilidade grande sim a gente tem políticas voltadas exatamente para isso porque o Senai vem desde 42 muitos anos predominantemente masculino as pessoas tem uma visão de que os cursos do Senai são para homens e aí ao longo dos anos para você ter uma ideia desse crescimento em 2010 a gente só tinha 10% dos nossos 100 mil alunos ano mulheres então eram muito poucas a gente vem investindo nisso para que para que quebre um pouco esses paradigmas de ver as mulheres nas oficinas de ver as mulheres colocando a mão na massa mesmo da empregabilidade dentro da indústria que hoje o número atual de ontem que eu tirei nós temos 40% do público feminino então quer dizer vem um crescimento ainda é pouco é Senai fez muitas muitas parcerias na época em que existiam os programas Pronatec que eram recursos que as prefeituras recebiam do governo federal e que a gente buscava formação de jovens na parceria com o Senai e eram na minha opinião os melhores cursos que a gente tinha de capacitação por isso que eu falo nessa questão da parceria porque a prefeitura tem sempre uma demanda enorme de gente ou via Cine ou via os CRAS de gente querendo entrar no mercado de trabalho mas que não tem qualificação particularmente jovens e mulheres sim e eu vejo essa possibilidade sim eu vejo essa possibilidade da gente fazer uma reserva de vagas para o feminino para as mulheres mesmo a gente já vem buscando algumas 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 ações que envolvam as mulheres ontem mesmo a gente fez um encontro com as meninas que a gente tem vulnerabilidade social somente as meninas a Fran Dias foi lá falar da mulher barbeira que é uma pessoa que é empreendedora ela é dona de barbearias então ela veio falar um pouco para as meninas um pouco para mostrar um pouco como que pode a gente pode sim ir além e a partir desse casamento que eu vejo as empresas as indústrias nos procurando querendo sim que a gente capacite pessoas para entrar no mercado de trabalho de TI eu imagino que a gente pode tentar virar para essas empresas e falar olha a gente tem um programa muito legal que chama Sonho Delas e a gente pode tentar fazer este casamento eu não posso falar por elas nesse momento mas eu posso falar pelo Senai o Senai sim a gente pode destinar algumas vagas é por isso que eu falei que eu preciso compreender qual que é o perfil dessas mulheres hoje talvez tem alguém que até queira além da área da TI a gente também fica muito aberto mas eu acho que o foco aqui pelo fato da TI até perguntei para ela mas é só TI a gente não pode por exemplo a gente tem outras empresas a gente tem empresas que nos procuram por exemplo a Vale nos procurou querendo manutenção mecânica e ela queria algumas mulheres na turma entendeu de repente a gente pode tentar fazer também aí da empregabilidade não só pensar na área da TI mas pensar na inclusão como um todo de todos os cursos que para a gente é muito interessante nesse momento então o que que a FIENG o que que o Senai agora neste momento o que que eu Fernanda levo eu vou conhecer o projeto de vocês eu vou compreender vou levar até as nossas empresas que nos procuraram procurando essas vagas a gente fazer toda essa reformulação desses cursos da área de TI até para poder adequar o mercado de trabalho que eles têm hoje muitas startups estão em amplo crescimento precisando desses profissionais e vou tentar fazer esse casamento sabe de buscar o projeto com as empresas que nos procuram eu acho que nesse momento é o que a gente é primordial porque o curso eles já têm feito então assim e nada nos impede também de nos ajudar na demanda que vocês têm dessas pessoas que talvez vão esperar um pouco mais a gente já consegue absorver conosco eu vejo totalmente viável a gente fazer também fazer parte do sonho delas nesse momento você quer fazer uma pergunta Cláudia eu só queria uma das parceiras fundamentais aqui no projeto a secretária Maíra de Políticas Sociais eu ia anunciar a Maíra ela é fundamental dentro dessas coisas das políticas de gênero deixa só Maíra deixa eu ver se a Fernanda 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 concluiu depois eu passo para você não, eu concluí eu acho que agora eu queria depois eu vou pegar os contatos e a gente vai fazer esse movimento para fevereiro nós estarmos bem juntos eu já vou anunciar que nós vamos nós vamos ter coro aqui hoje até o final da reunião aprovar vários requerimentos um dirigido a FIENG para que o Senai promova cursos e possíveis parcerias com os municípios com corte de gênero também requerimento de visita técnica à prefeitura de Belo Horizonte aí depois a gente vê se na Prada Bel onde vocês acharem melhor porque aí a gente pode convocar outras prefeituras e para que elas se inspirem também nesse projeto bom tem outros tem outros também que nós vamos aprovar no final faço a leitura de todos para vocês já tomarem o conhecimento dos projetos antes de devolver para o lado de cá convidar a Maíra também para que dirige uma super secretaria dentre elas a caixinha da coordenadoria das mulheres de BH bom dia bom dia a todas bom dia a todos queria primeiro pedir desculpa por ter chegado atrasada mas a gente teve um pequeno problema numa das nossas unidades que teve que ter uma articulação com o judiciário e aí eu demorei um pouco a conseguir chegar aqui mas queria agradecer o convite agradecer a deputada Marília a comissão as deputadas a deputada André pela pela oportunidade de estar aqui por pautar esse esse tema e ser uma oportunidade de pautar as políticas do estado outros municípios especialmente com base nesse exemplo da prefeitura de Belo Horizonte que na verdade é desenvolvido pela Prodabel e aí queria complementar meus colegas de prefeitura que estão aqui o Leandro imagino que ele já tenha falado do programa enfim mas eu queria ressaltar alguns pontos que eu acho que são muito importantes que dê viabilidade a esse tipo de política e eu acho que como a deputada Marília disse lá na prefeitura a gente tem a Secretaria Municipal de Assistência Social Segurança Alimentar da Cidadania e dentro da parte da Cidadania a gente tem a Diretoria de Política para as Mulheres mas eu avalio que a gente só tem o sucesso de alavancar políticas inclusivas seja para a política de gênero ou igualdade racial ou LGBT pessoas com deficiência criança adolescente jovem enfim que são as temáticas mais relacionadas aos direitos humanos quando de fato essa agenda entra para a agenda da instituição de uma forma geral e hoje a gente tem na prefeitura de Belo Horizonte um corpo de gestores muito comprometidos com essas lutas e aí eu acho que a gente tem dois exemplos importantes um é o Programando o Sonho Delas que é uma política de inclusão produtiva de reconhecimento da capacidade da mulher numa área que é essencialmente masculina e o Leandro ele quando quando a gente discutia e ele trazia a ideia que é uma ideia da Prodabel não foi uma ideia nossa vamos fazer foi uma ideia da Prodabel uma proposta que a Prodabel desenvolveu e ele falava e ele falava isso olha a área de tecnologia da informação é uma área muito masculina é uma área que a gente precisa ter a presença de mulheres e viram como uma possibilidade não só a presença de mulheres mas a gente garantir buscar a inserção de mulheres que também estavam em áreas de vulnerabilidade ou mulheres que tinham já passado às vezes por cursos da Prodabel e a Prodabel tem uma política de inclusão digital que é muito importante e a gente faz muitas parcerias no âmbito dos CRAs inclusive e às vezes mulheres que já tinham feito os cursos básicos de informática enfim e que precisariam talvez de uma oportunidade e aquelas que tivessem interesse em se profissionalizar não sei se a Jéssica teve a oportunidade de falar aqui mas a Jéssica ela ela é uma uma jovem que teve a oportunidade e se inseriu aí nessa e hoje vem falando do programa em vários lugares não é Jéssica? e estava lá na área e tem referência lá no Crás Petrópolis lá no Barreira então eu acredito que esse é um exemplo importante e a Diretoria de Inclusão Digital da Prodabel vem fazendo isso brilhantemente que é uma oportunidade de abrir campos que historicamente não estavam ocupados por mulheres e ter sensibilidade a se olhar para o desenvolvimento político de mulheres e também a Secretaria de Desenvolvimento Econômico que é a secretária Cláudia Beata e com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico a gente tem tido outras experiências também que não só a questão de gênero da discutir das oportunidades mas outras e eu acho que o programa Estamos Juntos é outro exemplo muito importante que é um programa de inclusão produtiva da população com trajetória de vida nas ruas inclusive mulheres a gente está numa fase hoje do programa Estamos Juntos que o foco nosso agora é tentar criar vagas para mulheres com trajetória de vida nas ruas porque a gente teve mais aderência ao mercado e mais vagas que o mercado pede o perfil masculino pede não, essa é uma vaga para homens então no programa Estamos Juntos a subsecretaria de Trabalho e Renda que é da Secretaria de Desenvolvimento Econômico também assumiu essa pauta e coordena hoje o programa na cidade então acho que esses são dois exemplos o programa do sonho delas e o programa Estamos Juntos de políticas de sucesso e aí o programa do sonho delas foi inclusive reconhecido e com premiação são políticas que elas demonstram a importância dessa discussão da inclusão produtiva da qualificação profissional de mulheres nessa política e demonstra como que a gente vai superando paradigmas da administração pública e da cultura institucional de que política para as mulheres público LGBT igualdade racial são políticas que a área social tem que fazer então acho hoje a gente está desconstruindo esse paradigma institucional e de que todas as áreas elas garantem direitos humanos todas as áreas de execução de políticas públicas eu acho que a Prodabel Secretaria de Desenvolvimento Econômico a Guarda Municipal que fez um programa que inclusive está concorrendo também a uma premiação nacional em relação à segurança das mulheres no transporte coletivo então a gente vê como que essas pautas estão ganhando a instituição pública e a agenda pública hoje na cidade de Belo Horizonte lógico sob a liderança do prefeito Alexandre Calil que tem um compromisso muito direto com essa discussão e na minha avaliação essas experiências elas podem contribuir muito inspirar muito outras prefeituras e políticas estaduais enfim acho que são políticas com muita qualidade muita consistência que desempenham um papel muito importante então é isso obrigada pela oportunidade estou à disposição em outras áreas que vocês falaram a gente tem equipamentos de atendimento a mulheres em situação de violência dentre outras mulheres com trajetória de vida nas ruas mulheres que estão buscando uma oportunidade de trabalho inclusive enfim então a gente também está disponível para contribuir só a título de conhecimento a gente tem uma escola de automobilística um centro automotivo as montadoras ficam na porta buscando as mulheres e é algo que vem quebrando algumas barreiras alguns paradigmas que as meninas são mínimas que elas não buscam esses cursos às vezes mas as montadoras dão muito valor que falam que elas são extremamente mais cuidadosas com o que elas precisam fazer Maíra nós não fizemos contato antes mas a sua fala foi o início da minha abertura a minha surpresa desse avanço institucional de Belo Horizonte de estar sendo implementado uma política em defesa dos direitos da mulher não apenas na Secretaria de Desenvolvimento Social também no desenvolvimento econômico e agora me informaram que na educação e também agora você deu uma série de informações então quero sugerir que no requerimento de visita técnica que a gente for fazer porque senão nós vamos fazer cada dia uma audiência com o secretário que no requerimento da audiência da visita técnica que a gente convidasse as principais secretarias que estão coordenando esses programas e aí a educação que dá base inclusive para esse projeto de informática esses programas que você citou que eles pudessem ser explicitados e que vocês levassem até mesmo um esclarecimento por escrito um boletizinho para que as pessoas pudessem levar colocando a referência do programa para que elas pudessem se aprofundar então nós vamos fazer uma visita técnica na Prodabel levando aí a educação o desenvolvimento social com seus programas porque aí a gente vê que o avanço institucional é maior serve de inspiração para o Estado e para as outras prefeituras está bem? Obrigada a visita técnica na Fafiche na verdade são vários equipamentos distintos pode ser na Prodabel na Diretoria de Inclusão Digital pode ser na Fafiche depois vocês acertem com a assessoria porque eu preciso aprovar o requerimento de visita técnica com o local definido que aí a gente lembra vai ser lá na Clique vai ser lá na Clique no Clique na Clique e na Clique dá para levar todo mundo? não eu falo levar as outras secretarias representantes para falar dos outros programas dá? dá? ok bom Fernanda você terminou nós vamos ouvir agora a Kelly que também veio pela FIENG quero agradecer a todos pelo convite também estar aqui acompanhando a Fernanda nós representando o Senai representamos o Senai a gerência de educação profissional a fala do Leandro foi muito importante na questão da inovação e nós vemos também o Senai Viver não somente como do TI mas nós temos também alunos alunas com várias vontades de conhecimento para agregar em outros cursos nesse projeto a casa fica assim aberta para essa proposta e temos que sentarmos e conversarmos melhor para alinhar todas as informações para serem repassadas e fazer o casamento como diz a Fernanda desse projeto maravilhoso desse sonho dessas meninas obrigada obrigada nós vamos ouvir agora a Bruna a nossa acadêmica Olá bom dia bom dia a todas e todos bom dia as alunas bom dia a Conceição que é a pessoa próxima que a gente sempre conversa que intermedia o caminho da Prodabel com o curso bom eu vim falar aqui como uma aluna do programa vou falar um pouco da minha experiência um pouco da minha perspectiva quando eu fiquei sabendo do curso eu fiquei muito curiosa eu comecei a fazer o curso por curiosidade porque eu nunca tinha visto algo público a gente sempre vê cursos voltados para mulheres mas particulares eu nunca tinha visto algo vindo do público e acessível para as mulheres então eu pensei olha eu faço doutorado de ciências sociais eu fiz ciência política eu preciso e eu estou na área da tecnologia a ciência política cada vez mais está inserida nessa área então acho que está na hora de eu entender um pouco e ver como que como que eu me encaixaria nessa área e o curso eu me senti completamente abraçada nele desde o início desde o início quando o Leandro falou no processo seletivo quando ele chamou todas as alunas falou que ali não tinha quem perdia ou quem ganhava todas ali estavam incluídas e eu achei sensacional porque sempre tem o medo do processo seletivo de você não ser aprovada e a não aprovação é uma decepção é uma sensação é uma sensação de fracasso principalmente vindo de mulheres a gente sempre teve a sensação de fracasso porque sempre foram outros homens outras pessoas que estavam à frente no nosso mercado de trabalho então a gente saber que ali a gente não estava como perdedora era uma coisa muito importante e quando a minha turma faz o curso na Two Works que é o prédio do Shopping Boulevard que é o prédio da Guga é um prédio completamente TI e a gente se sente muito incluída ali porque a própria Two Works ela viabiliza um espaço que a gente convive com as pessoas que trabalham lá a Two Works fez no primeiro dia de aula uma tirou várias dúvidas sobre a empresa incentiva fala que a empresa está de olho nas mulheres que estão ali estudando é um ambiente completamente saudável a gente tem acesso a todos os espaços da empresa e majoritariamente são mulheres que nos dão aula então isso e elas sempre falam como que é importante a gente estar ali como que é importante a gente entender que a Two Works também é um espaço que é uma empresa privada então a gente está naquele prédio é muito simbólico porque é um espaço que eu nunca imaginei estar lá e é um espaço também que eu não estou ali como doutoranda eu estou ali como uma mulher que eu estou fazendo um curso que muitas vezes me falaram que não era para mulher porque o espaço de TI é para homem porque o homem ele é mais inteligente para essa área porque ele é mais racional porque ele é mais prático então estar ali é uma quebra de paradigma muito grande e uma outra coisa que o curso me trouxe foi uma ideia de cuidado porque não basta só fornecer um curso você tem que dar estrutura então a Prodabel todas as pessoas envolvidas elas dão o Vale Transporte como o Leandro já disse dá o espaço fornece um espaço importante para a gente estar e eu queria também mencionar a Conceição porque ela é uma pessoa muito cuidadosa eu tive que faltar por duas aulas e ela me mandou mensagem perguntando se estava tudo bem se ela poderia fazer alguma coisa para que eu não faltasse mais porque era muito importante a gente continuar frequentando eu achei aquilo de uma extrema sensibilidade porque ela não tinha obrigação nenhuma de fazer isso ela fez isso porque ela de fato ela quer cuidar ela quer ela quer com que as mulheres estejam frequentando esses espaços então não é só oferecer o curso a Prodabel ela tem esse cuidado de que as mulheres permaneçam nesse espaço e tem dois pontos muito importantes que esse curso me fez refletir que primeiro é a naturalização de determinadas profissões para as mulheres então sempre quando se oferece curso são cursos voltados para a beleza para a estética para o cuidado então esse cuidado de reservar cursos especialmente para mulheres na área de TI faz com que a gente entenda que é um caminho possível que é um caminho que não é dado para a gente é um caminho que é dito diariamente que não é um caminho nosso que não é um espaço que a mulher tenha competência para para preencher e todos os dias o curso nos mostra que é um espaço que precisa da mulher porque é um espaço que está precisando de mão de obra é um espaço que é majoritariamente masculino e é um espaço que também é de superpotência para as mulheres inclusive que é o segundo ponto que eu acho super importante que dá autonomia financeira para a mulher porque uma das piores violências que uma mulher pode sofrer é a violência patrimonial o que é a violência patrimonial? é aquela quando ela é cerceada quando ela é proibida de ter acesso à sua independência financeira e quando uma mulher não tem independência financeira a gente não adianta pedir para ela sair de casa não adianta pedir para ela denunciar para onde é que ela vai eu entendo que tem projetos dentro da prefeitura de acolhimento dessa mulher que é o bem-vinda por exemplo mas infelizmente a gente precisa dar essa autonomia para a mulher não é somente dar os espaços a gente precisa ensinar a mulher mostrar para ela que ela pode ter essa independência financeira e a partir disso ela pode se desligar de determinadas violências que ela pode sofrer bom eu queria falar que eu fico muito feliz de ver homens tendo essa iniciativa de equidade de gênero porque a gente tem que ter consciência que uma sociedade igual para homens e mulheres ela não pode ser partida somente das mulheres o feminismo ele inclui também os homens porque sem a educação dos homens para que eles entendam que as mulheres sofrem desigualdades que as mulheres sofrem violência sem a consciência dos homens para isso não vai adiantar nada então a gente tem que entender que os homens também fazem parte dessa luta e que ver as iniciativas partindo de homens e ver que esses homens tem consciência das desigualdades das mulheres é algo muito importante para mim muito simbólico bom e só por último para finalizar eu nunca imaginei que eu poderia estar em uma sala de um curso construindo um site eu nunca imaginei que eu poderia ser capaz de abrir um programa e entender abrir um site e entender como é que ele é construído eu entender o esqueleto de um site e falar olha eu sei o que está acontecendo eu sei que é isso eu sei como é que se resolve esse problema e eu espero que todo mundo tenha consciência de como que é importante como são importantes esses cursos qualquer curso voltado para a área de TI é muito importante para essa quebra de naturalização de onde a mulher deve estar que a mulher não tem que estar somente cuidando da sua família não tem que ser uma condição isso não tem que ser uma condição da mulher ser cabeleireira não tem que ser uma condição da mulher ser cuidadora tem que ser uma escolha onde a mulher queira estar e isso para mim é a parte mais importante que o curso tem mostrado para a gente obrigada acho que eu vou me inscrever estou ficando começando a ficar animada muito bem Bruna nós vamos convidar agora a Ingrid por isso que eu perguntei limitidade viu gente por isso se não tiver limitidade eu vou escrever vamos lá Ingrid que é da Sedese eu vou agora pegar no pé da Sedese bom dia a todos e a todas eu agradeço o convite e a possibilidade de estar aqui representando a Sedese eu trabalho numa diretoria de diretoria de monitoramento e articulação das oportunidades de trabalho no qual contém a pasta de inclusão ao mercado de trabalho eu reitero a importância desses espaços da gente poder estar discutindo políticas públicas e estar compartilhando ideias e iniciativas para a gente estar produzindo possibilitando essa construção de inspirações e eu aproveito também para parabenizar a prefeitura pela iniciativa através da Prodabel uma iniciativa muito exitosa e que pelos depoimentos aqui a gente viu que construiu grandes frutos e resultados efetivos para a população mesmo tal como o Cláudio Beato trouxe eu também trouxe aqui uns apontamentos sobre alguns dados sobre como a questão de higiene atravessa o mercado de trabalho e aí eu não vou aprofundar muito não porque ele já expôs muito bem o cenário atual que a gente tem a gente tem uma disparidade de rendimentos muito grande tal como você apontou entre homens e mulheres e os cargos de direção são majoritariamente ocupados por homens a gente tem 62,8% de cargos de direção ocupado por pessoas do sexo masculino tal como aponta o IBGE e aí através disso a gente tem uma remuneração também muito diferente entre homens e mulheres nesses cargos de direção então enquanto a mulher ela recebe em média 5,4 mil nesses cargos os homens recebem 12 mil reais então a gente vê uma disparidade muito grande de rendimentos nesses cargos dos vínculos ativos que são ocupados pelas mulheres elas ocupam só 47,7% dos vínculos em Minas Gerais sendo que ela ocupa majoritariamente na parte de serviços então no setor de serviços ela tem 54,7% de ocupação apenas nesse setor que ela tem uma ocupação maior e aí a gente percebe como que questões essas questões atravessam o mercado e isso é possível também porque a gente não tem cursos de qualificação e capacitação que incluem essa mulher no que o mercado está exigindo então a gente tem uma tradição de cursos tal como a deputada falou e outras pessoas citaram cursos de moda de manicure voltado somente a uma parte do setor e aí novamente eu parabenizo a iniciativa da PBH fazendo um retrospecto um pouco de iniciativas que a CEDES já teve iniciativas exitosas eu volto a falar do projeto Mulheres Mil que foi um projeto executado pela Outramig que é uma fundação que faz parte da CEDES e ele tinha uma perspectiva de acesso exclusivo de mulheres em situação de vulnerabilidade seja por passar questões de violência mulheres chefes de família de classe de renda baixa com baixa escolaridade então o acesso era exclusivo a essas mulheres e ele era um curso uma modalidade do Pronatec ele foi executado no ano de 2016 e 2017 com uma iniciativa exitosa da Outramig ele formou 800 mulheres foi ofertado em 11 municípios e ele tinha esse trabalho de formação para o mercado de trabalho e trabalhava a questão de políticas de gênero porque dentro do curso eram debatidos direito da mulher questão do empreendedorismo feminino saúde da mulher cooperativismo economia solidária então eu trouxe isso como uma experiência exitosa do governo do estado em anos posteriores e eu acho muito propício essa nossa discussão hoje porque atualmente essa ideia está passando para um processo de repactuação dos saldos remanescentes do Pronatec no qual ela está passando por esse processo junto ao governo federal para a utilização desses saldos remanescentes e aí está sendo construído um projeto para a gente poder executar esses recursos remanescentes e aí a gente está na fase de levantamento de construção de um diagnóstico e levantamento de demandas e aí esse levantamento de demandas busca se bebe da fonte dos setores produtivos o que os setores produtivos estão buscando o que o mercado está demandando então a gente está em fase de construção dessa demanda e aí é um momento muito propício para a gente levantar essa discussão e trazer iniciativas exitosas da PBH como uma inspiração para os projetos do próprio estado e é isso eu acho que eu volto a parabenizá-los pelo trabalho bem executado e acho que o time o fluxo que a gente tem que seguir é esse o que o mercado está pedindo para a gente não ficar provendo cursos de qualificação e capacitação que não fazem sentido então a gente tem que caminhar junto com o que o setor produtivo está demandando obrigada deixa eu te perguntar vocês trabalhariam com o saldo do Pronatec então não tem recurso do estado para 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 viabilizar a segunda tem corte de gênero e raça ou não na seleção foi o que você falou mesmo a gente trabalharia com os cursos com o recurso do Pronatec os recursos remanescentes dentro do Pronatec ele segue uma modalidade específica então já é trazido pelo governo federal as modalidades de execução do curso e aí a gente ficaria a depender de como seria essa modalidade eu quero fazer uma sugestão a secretária Elisabeth visitou os gabinetes para os programas emendas orçamentárias e eu sugiro que faça programa com corte de gênero para que a gente possa fazer uma mobilização não apenas entre nós mas também com os deputados que defendam os direitos das mulheres para que eles coloquem emendas orçamentárias nesse programa e tem também o PPAG que a gente já passou que são instrumentos que a gente pode conseguir recursos orçamentários para esses programas o que eu falei eu esqueci raça não é gênero e raça então sugerindo isso mas eu vou fazer requerimento e já adianto deputada Celise me me colocou aqui se não é o caso da gente solicitar uma reunião com o governo do estado para fazer esse debate então nós já vamos pedir a reunião do governo do estado e se a experiência da prefeitura de Belo Horizonte estiver já documentada a gente levaria ela como uma referência que possa inspirar a experiência do estado não apenas dos programas mas essa 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 organização institucional dentro da prefeitura para a implementação do programa então já peço isso antecipadamente tá bem nós vamos ouvir agora a é Letícia Maria é Letícia o meu aqui tá diferente do seu é Letícia desculpa bom dia a todas bom dia bom dia pessoal do projeto tudo bem muito legal vocês estarem aqui depois quero conversar mais com vocês é bom muito muito bom essa iniciativa da Assembleia que eu tô entendendo né que a Comissão de Mulheres cada vez mais vem sendo esse espaço também pra gente discutir a política né que isso é super importante acho que é um papel proativo do controle social e a gente parabeniza a deputada Marília a deputada Andréia Selize né e os demais parlamentares da comissão é bom sobre o projeto né eu conhecia pela mídia mesmo né então já já tava super exitoso né ganhando prêmios parabéns e eu fiquei muito satisfeita de entender um pouco melhor sobre ele sobre o processo de construção e aí eu já peço uma agenda nossa também é Leandro pessoal do do projeto pra gente discutir como que foram os processos de chamamento público da iniciativa privada né que esse é um modelo novo né e que muito nos interessa e parabéns mesmo é bom a questão da qualificação profissional né e a gente buscar outras outras outros eixos de atuação da mulher no mercado de trabalho ela é super importante né como diz a Bruna pra autonomia e não só pra aquela mulher que já tá em situação de violência né mas também pra prevenir situações de violência né então isso é super importante e a gente coloca uma lupa né na juventude né nas mulheres jovens e a gente tem um entendimento aprofundado de que a vulnerabilidade ela nos últimos anos né de 2012 pra cá ela vem se agravando né o percentual de mulheres jovens né que nem estudam nem trabalham em 2012 era de 13,2% das mulheres jovens nem estudavam nem trabalhavam e em 2018 esse percentual foi pra 22,3% né então é mais de um quinto das mulheres que não estão nem na escola nem no mercado de trabalho né e aí quando a gente fala de TI né claro que é pra todas as idades e a gente também trabalha com a população idosa por exemplo né a gente quer incentivar mas tem um um brilho nos olhos das jovens né por já estarem mais né conectadas com esse mundo desde criança então acho que é super super encaixa também nesse 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 grande furo que a gente vem tendo né que vem se aprofundando e aí a PBH mais uma vez né já tem essa esse histórico de muitas gestões de ser vanguarda né em vários projetos de sucesso de políticas sociais e aí na gestão da Maíra né e de toda a secretaria a gente vem tendo bons resultados né isso é importante pra nós do estado é o nosso desafio no estado é deputada Marília é a questão regional né então a gente entende que por exemplo esse projeto ele vai ser ele pode ser muito bem aplicado em certas regiões onde existe a demanda né em outras regiões vai ser outro outro tipo de projeto por exemplo assistência técnica né eletrônicos então é esse entendimento que a gente precisa aprimorar né desse diagnóstico né então a gente conta muito também com as áreas rurais por exemplo a gente conta muito com a FIENG com o SEBRAE com outros parceiros pra gente conseguir identificar de uma forma mais qualificada qual que é a demanda pra como a Ingrid falou é buscar parcerias de ofertas de cursos que encaixam nessa demanda né que vão casar com a demanda é na o programa estratégico da C10 neste ano ele está trabalhando com os municípios com menor IDH do estado né então lá o gabinete da secretária Elizabeth está buscando parcerias né com empresas âncoras que possam levar o encadeamento produtivo pra aquela região né o que que significa isso é levar uma empresa que parte do seu processo seja realizado seja possível ser realizado por aquelas mulheres né que elas são a maioria rural então tem essa iniciativa que que significa isso né a gente entendendo essas demandas regionalizadas é outro ponto que que eu queria ressaltar é deputada a senhora colocou sobre as emendas né a questão do dos instrumentos financeiros a gente tem algumas emendas pra qualificação profissional e pra atuação na política das mulheres de uma forma mais geral e tem uma uma das emendas de comissão de participação popular ela poderia ser destinada pra por exemplo um projeto de qualificação né então a gente espera muito que elas sejam liberadas pra que a gente possa fazer execução no próximo ano né além das emendas impositivas né a deputada Andréia destinou duas emendas pra área das mulheres e essas essas com certeza vão ser executadas essa questão da de que a secretária Maíra trouxe né da necessidade da gente alavancar políticas né e a CEDES e a coordenadoria de mulheres seis silocos né de busca e articulação pra alavancar políticas ela fica vazia se realmente as outras secretarias de estado e os outros parceiros não tiverem isso como diretriz principal né então é isso que vem sendo cavado também né no âmbito do governo pela iniciativa da secretária de buscar com as outras secretarias exemplo do que está ocorrendo com a PBH né essa intersetorialidade multissetorialidade né que são muitos setores atuando com o mesmo objetivo e finalidade né isso a gente precisa realmente aprofundar é é é isso eu gostaria que a gente pudesse conversar mais né marcar essa essa agenda breve e pra que a gente possa sim repetir no estado né e buscar com as outras secretarias e parceiros projetos semelhantes né e outros como como a Fernanda né e a Kelly da Fieng disseram em outros setores também de serviços que tenham a demanda né eu acho que a Kelly comentou das montadoras né é uma demanda que a gente que não não tem no nosso radar né então é interessante aproximar pra gente poder entender e direcionar né também mulheres que estão nas nossas políticas pra pra atender essa essa demanda de mercado então eu agradeço e espero os encaminhamentos obrigada obrigada nós vamos ouvir agora a Maria Eneila Loyola representando o secretário de junto Adriano que eu tive a oportunidade de conversar com ele Adriano o secretário de desenvolvimento econômico também precisa ter política de inclusão não adianta crescer e deixar a gente de fora né sim os negros ficam de fora as mulheres ficam de fora deficiente fica de fora criaremos um crescimento que também signifique diminuir as desigualdades que a gente tem que bom que você está aqui obrigada pelo convite bom dia a todos bom dia cumprimento deputada Marília deputada Celise Andréia os colegas aqui aos participantes me sinto muito bem nesse ambiente aqui porque o tema é mulher então fiquei muito grata quando o secretário me indicou para participar aqui dessa audiência eu estou na diretoria de apoio aos pequenos negócios e cooperativismo e ela vem ao encontro igual a gente já comentou sobre esse belíssimo programa que é desenvolvido pela prefeitura e pela Prodabel e que por a iniciativa de vocês de ampliar isso levar para todo o estado de Minas Gerais essa necessidade de capacitação focada com o novo viés de tendências de mercado então assim hoje no Brasil a gente tem 52 milhões de brasileiros que estão à frente de uma atividade empreendedora são 52 milhões a gente tem 200 milhões de brasileiros 200 e poucos e desse total 24 milhões representa o sexo feminino são mulheres 28 milhões homens mas desses 24 milhões de mulheres 44% empreende por necessidade que é o dado que o secretário acabou de comentar aqui do desemprego que é 65% de mulher então se ela está aqui comprovando que 44% empreendem por necessidade os homens 32% empreendem por necessidade então a gente tem um universo no Brasil enorme com esses empreendedores 96% acho que todos já sabem 96% representam micro e pequenas empresas então a gente só tem 4% de grandes empresas tipo Vale tipo as que demandam a mão de obra mais direcionada mais focada mas são esse contingente de pequenos negócios que movimentam a economia do Brasil então é esse contingente e essa tendência irreversível que é a questão de indústria 4.0 isso são dados irreversíveis não vai mudar desenvolvedor de big data IoT internet o que é a internet das coisas então isso vem muito ao encontro desse trabalho desse projeto em desenvolver capacitações antenadas com a tendência que é irreversível do mercado de trabalho e a inclusão e a perspectiva de empregabilidade dessa massa que a gente tem no Brasil de desempregados que são 13 milhões então eu fiz aqui algumas considerações desse contingente de 52 milhões aqui que empreendem no Brasil em termos de empresas formais a gente tem 8 milhões e o microempreendedor individual que é o que está por exemplo um salão de beleza por exemplo um sapateiro são microempreendedores individuais aqui em Minas Gerais a gente já representa 900 mil microempreendedores deixa eu te dar um exemplo que eu achei curioso sim a senhora separou do marido e tal os filhos dificuldade para ter pensão aí ela falou tem que sustentar aí ela começou vendendo paçoquinha no sinal aí hoje ela já tem cinco funcionários e os meninos ficam vendendo e ela faz os saquinhos em casa costurando costurando os saquinhos e é um dado importante deputada porque desse percentual todo que eu comentei dos 44% e dos 24 das 24 milhões de mulheres que empreendem esse contingente a gente tem 47% desse total que tem uma única fonte de renda que é essa perdeu o emprego e está vendendo a balinha ali na porta da escola e que dali ela vai se sustentar então a gente tem que investir e oportunizar esse ampliar novas capacitações linkadas com o novo mercado de trabalho e a nossa secretaria de estado desenvolvimento econômico e a nossa diretoria nós estamos à disposição no sentido de promover articulação trazer mais parceiros incluir a câmara da mulher empreendedora no estado a gente tem 350 associações comerciais mais de 250 CDL então de multiplicar de fazer com que realmente essa inclusão em termos de capacitação digital possa realmente fazer a diferença porque eu falei todos esses dados econômicos ontem o governador ele lançou na FIENG foi nossa parceira ele lançou o programa Minas Livre para Crescer esse programa eu faço parte da equipe técnica junto com o subsecretário Fernando Passalho eu trabalho com ele e o que que o programa Minas Livre para Crescer é o programa que ele recepciona a lei da liberdade econômica que é a lei 13874 que foi sancionada agora no dia 20 de setembro mas o que que isso tem a ver com o que a gente está falando de capacitação bom desse contingente que nós temos de 52 milhões de pessoas que empreendem no ranking mundial o Brasil hoje ele está no no lugar de número 124 na facilidade de fazer e no índice 150 em 180 países nós ocupamos um lugar de 150 em termos de liberdade econômica o que quer dizer isso facilidade para se empreender e aí o governador lançou esse projeto ontem um programa porque até 2022 Minas Gerais ele vai ser o estado mais fácil de se empreender no país então a gente facilita todo esse esse contingente de 900 mil meios que a gente tem dessa dificuldade de abertura de um alvará quando ele precisa se formalizar então 287 itens hoje já estão liberados da questão de alvará não tem mais essa exigência são o que a gente considera de baixo risco então avanço para Minas em termos de facilitar ainda mais a empregabilidade mas que aumente o número de empregos é necessário a gente fazer capacitação focada com as tendências de mercado então eu acho que vem tudo ao encontro esse projeto esse programa também ele corrobora muito para o desenvolvimento do estado e de incluir as capacitações e de incluir os projetos para facilitar a vida dos empreendedores aqui no estado e é possível corte de gênero e raça dentro do nosso programa desse projeto porque o projeto ele é mais amplo de a gente trata aqui a questão empresarial a gente não distingue homens e mulheres não existe cota aqui existe número de empreendedores a gente quer que o estado com essa política seja mais fácil para se empreender ou homens ou mulheres por exemplo uma cabuleireira ela precisa do alvará exato hoje é considerado de baixo risco às vezes ela demorava sei lá dependendo do município até três meses para conseguir abrir o salão na verdade ela vai abrir de imediato desburocratização exatamente para abertura do negócio de negócios 287 itens ingeriria todas aquelas todas todas as mulheres e os homens também mas a gente trata aqui mais no sentido amplo de negócios no sentido amplo da economia de movimentar a nossa economia se me permite só uma parte eu sou da frente parlamentar da desburocratização tenho participado ativamente dela ontem devido a um desastre que nós tivemos no município nosso eu não estive nessa reunião mas acompanhei e já sabia do andamento dela porque ela também é fruto de um desdobramento que nós parlamentares fizemos aqui na casa a gente teve aqui com vocês da necessidade do que era necessário desburocratizar e no que que isso pode nos ajudar como mulheres sim dentro desse programa vai ser distribuído uma cartilha para todos os municípios pequenos e grandes municípios instruindo sobre a desburocratização e aí então nós temos que incentivar os nossos municípios junto com as nossas lideranças a investir naqueles setores que podem gerar renda e incentivar o próprio município pode incentivar o empreendimento feminino através dessa cartilha com todas as instruções de facilitação e essa cartilha tem muito a ver com o programa da prefeitura porque ela parte exatamente de desburocratizar via informatização convido até a prefeitura a fazer parte a recepcionar a lei nós já temos aqui no estado Lagoa Santa já fez o decreto a gente tem Lavras e nós temos Uberaba então convido Belo Horizonte também para fazer o decreto recepcionando essa lei que é para esses segmentos de baixo risco essa liberação de Alvará não só para isso a lei ela está são três pilares muito importantes que é a presunção da liberdade do exercício da atividade econômica ou seja ele é livre para abrir o negócio dele e sem ter necessidade de entraves por parte nossa do governo do setor público a presunção da boa fé ou seja depois que você abriu aí se tiver alguma dificuldade o fiscal vai lá na empresa e confere e não antes e a questão é a intervenção mínima do estado coincidentemente os países mais ricos do mundo são os países que têm maior liberdade econômica implementada então a gente e o mundo realmente passa por uma transformação não só digital mas essa transformação em termos de ações mais específicas porque o mundo do trabalho mudou e vai mudar cada vez mais e quando o mundo do trabalho ele está mudando a liberdade econômica ela vem para fazer parte desse contexto porque a gente tem algumas por exemplo as tendências e profissionais que o mercado que vai ser uma tendência daqui para frente freelancers então é aquela pessoa que ela tem um contrato x com determinado tempo naquela empresa esse profissional ele a tendência é acontecer são profissionais para trabalhar home office aonde a questão digital é muito importante hoje a gente tem algumas empresas no Brasil que já contratam muito home office como por exemplo o próprio Magazine Luiza então se quem desenvolve bem quem trabalha bem essa questão de internet você é como se fosse uma franquia você vai lá e você vai ser um divulgador para facilitar as vendas daquela loja naquela sua região então hoje no Brasil é a loja que mais está fazendo esse trabalho de home office associado a questão digital aí tem Natura então tem um ranking de empresas e negócios ligados sempre à área de digital e aí assim só para fechar desse percentual todo que eu comentei aqui com vocês sobre as mulheres a gente tem um dado assim que apenas 14% desses 24 milhões utilizam algum tipo de software muito baixo mais uma vez a questão de TI sendo necessária comprovando e reafirmando que o caminho é esse de treinamentos capacitações mais direcionadas tanto nessa área aqui de marketing social marketing digital design de games eu levantei alguns especialistas em redes digitais analista forense digital que é o pessoal da área do direito então daqui aos próximos cinco anos vai precisar desse profissional que ele vai ficar responsável por pesquisar fraudes empresas mais fraudes digitais então essa é a tendência e esse é o caminho para a Benizo e a nossa secretaria de estado está à disposição sim para compor e participar desses comitês e atuar no que for necessário agradeço obrigada Maria Neida nós vamos sugerir um requerimento queria que a consultoria providenciasse dirigida da secretaria de desenvolvimento econômico mas já leve essa essa informação antecipada que é importante que a secretaria de desenvolvimento econômico que certamente é a secretaria que mais tem acesso ao privado às empresas tanto da área de serviços como indústrias comércio que possa tê-las como aliadas na implementação de programas de capacitação estou dizendo isso porque o estado menos do que a prefeitura de Belo Horizonte tem está com dificuldade orçamentária e financeira para a implementação de programas me parece que o custo não é alto mas também é menor em função da parceria que fez com a iniciativa privada para fazer os cursos dentro das empresas e com o professor custeado pela empresa então eu acho que o estado ele pode eu penso sugerindo eu penso que ele pode não só ser um grande articulador dos municípios para essa implementação de programas de capacitação de acordo com a vocação de cada município um é agrícola o outro sei lá indústria mas o estado ele pode ser um articulador junto secretaria de desenvolvimento econômico desenvolvimento social com a educação porque você viu que o município de BH ele tem o suporte da educação tem o suporte do desenvolvimento social tem o suporte a gente trabalha sempre em parceria com as outras secretarias fundamental que a secretaria de desenvolvimento econômico que lança esse programa de desburocratização que é importante para que as empresas se sintam estimuladas a abrir sei lá no Rio de Janeiro em função de uma burocracia menor e passe a abrir aqui mas além disso as empresas precisam de mão de obra elas não podem buscar lá fora precisam buscar aqui e para isso a mão de obra tem que estar qualificada e para isso nós temos também que trabalhar com inclusão daqueles que estão fora como vocês bem notaram que nós temos mulheres fora mulheres negras fora deficientes fora então eu vou fazer esse requerimento sugerindo que a secretaria de desenvolvimento econômico também incorpore de uma forma mais intensa essa política de crescimento econômico com igualdade combatendo aqueles segmentos que estão mais vulneráveis já levem isso antecipado mas nós faremos um requerimento para que ela assuma a capacitação de mulheres de mulheres negras de pessoas com deficiência para que a gente tenha um estado onde seja para todos e todas tá bom muito obrigada pela presença bom eu queria antes de passar as considerações para os deputados convidar a Conceição vem cá Conceição a Conceição foi citada aqui como a pessoa que cuida das meninas não pode ficar de fora né Conceição e quero aqui anunciar a presença da Santuza eu esqueci de anunciar a Santuza tá aí ainda oh meu Deus já foi a Santuza é da Rede de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres também a Indira Xavier da Casa China Matins já foi a Indira já né oh meu Deus a Ana Elisa da Comissão de Mulheres do CRP já foi também oh Jesus leve as minhas desculpas que eu esqueci de anunciar Conceição se a última falar muito emocionada com essa oportunidade que nós estamos tendo aqui nós que estamos lá no dia a dia fazendo as coisas para que né isso aconteça e venha ser realmente uma coisa muito significante na vida das meninas das mulheres principalmente agora com essa vertente para as mulheres porque isso que todos disseram aqui tem muito a ver mesmo com a realidade nossa como mulheres né nós sabemos o quanto é difícil a gente se colocar e se manter onde a gente às vezes se propõe a estar e eu acho que a gente tem também que agradecer muito as pessoas que tem essa sensibilidade né como é nosso presidente o Leandro a prefeitura como um todo eu acho que isso foi assim um destaque mesmo dentro do projeto de inclusão digital nesses últimos 15 anos e eu acho que só é isso mesmo é a gente se juntar forças e fazer com que isso aconteça mais e sempre e eu acho que o que for da nossa parte lá na pessoa do Leandro representando aí a prefeitura nós vamos fazer mesmo cada vez mais né Leandro estou muito emocionada de estar aqui e o carinho pela Bruna eu fiquei muito emocionada com suas palavras não imaginava que fosse assim tão forte para você essa preocupação nossa do dia a dia que a gente sempre preocupa mesmo sabe Bruna a gente quer saber o que está acontecendo porque que às vezes isso está sendo difícil no dia a dia de vocês às vezes ir lá ter uma aula se é do curso se é da vida e o que a gente pode fazer o que a gente pode ajudar porque é para a gente conseguir mesmo para a gente conquistar esse espaço então obrigado aí pelo carinho também parabéns Conceição e o lema que ninguém solta a mão de ninguém né então vamos dar as mãos aqui para a gente ficar juntas nessa luta pela vida das mulheres e para que as mulheres tenham mais igualdade parabéns obrigado a vocês pelo carinho também bom eu peço a deputada André para fazer a leitura dos requerimentos para a gente já aprovar e a gente vai para os finalmentes excelentíssima senhora presidenta da comissão de defesa do direito da mulher a deputada subscreve a deputada Marília Campos André de Jesus e Celise Celise Naviola deputada é uma formalidade aqui passa a segunda fase da terceira parte da reunião que compreende o requerimento e a votação de requerimentos por favor deputada André de Jesus Requerimento das deputadas André de Jesus Marília Campos e Celise Laviola requer que seja encaminhada a Secretaria de Estado e Desenvolvimento Social a CEDES e a Secretaria de Estado e Desenvolvimento Econômico a SEDA pedido de providência para implementação do projeto no âmbito do Estado de acordo com as demandas de mercado nos moldes do projeto do programa Sonho Delas da Prefeitura de Belo Horizonte que visa investir na formação de mulheres e na promoção e na programação de web de forma que as novas profissionais possam ingressar no mercado de trabalho mercado de tecnologia de forma efetiva eu coloco em votação é fala com todos de uma vez requerimentos de deputada Marília Campos Elize Laviola e André de Jesus requer que seja realizada a visita à Secretaria Municipal de Educação no município de Belo Horizonte para conhecer o projeto CLIC da Prefeitura de Belo Horizonte que disponibiliza atividades extracurriculares em locais preparados com recursos visuais sensoriais e lúdicos para estimular o aprendizado e favorecer a qualificação profissional requer que seja encaminhada ao Serviço Nacional de Aprendizade Industrial Senai em Belo Horizonte pedir de providências para realizar cursos de captação capacitação para as mulheres em parceria com a Prefeitura e para promover a empregabilidade desse segmento requer também que seja encaminhada a Secretaria de Estado e Desenvolvimento Social CDES pedir de providências para que seja realizado o curso com recorde de gênero e raça com os recursos remanescentes do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego Pronatec que seja realizada visita ao Governador do Estado ao Governo do Estado no município de Belo Horizonte para debater sobre o projeto Programando o Sonho Delas da Prefeitura de Belo Horizonte que visa investir na formação de mulheres em programação de web de forma a viabilizar a implementação no âmbito estadual de projetos nos mesmos moldes de acordo com a demanda de mercado de trabalho requer também que seja encaminhado ao Corregedor da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais pedir de informação sobre o recebimento do ofício esse aqui é um outro ofício relativo a Redes de número 2019-02-11-35-129-001 lavrado na Delegacia Especial de Repressão de Crimes de Xenofobia e Racismo LGBTfobia e Decrim em 6 de 5 de 2019 que envolve mulheres lésbicas como vítima esse requerimento é da deputada Andréa de Jesus outro requerimento meu Andréa de Jesus os três últimos os dois últimos excelentíssima senhora presidente da Comissão de Defesa dos Direitos das Mulheres a deputada subscreve Andréa de Jesus requer que seja encaminhado ao corrigidor da Polícia Militar pedir de informação que sejam informados procedimentos relativos à investigação julgamento e responsabilização pela corrigidoria de casos de denúncia de infração administrativa ou criminal por policiais militares no exercício das suas funções públicas requer também que seja formulado voto de congratulação com Carla Andréa Maria Ribeiro Nascimento pela sua trajetória como poeta e por suas ações em prol da valorização da cultura negra requer ainda que seja dada a ciência dessa manifestação a Carla Andréa Maria Ribeiro Nascimento na rua Olavo Andrade número 466 Cachoeirinha Belo Horizonte requer que seja realizada audiência pública nessa comissão para discutir o PL 447 de 2015 do deputado Arlen Santiago que assegura reserva mínima de percentual de 5% de vagas para mulheres na área da construção civil em editais de licitação e contratação direta para obras públicas requerimento da deputada Marília Campos Elisa Laviola e Andréa de Jesus requer que seja encaminhada a Secretaria de Estado e Desenvolvimento Econômico sede pedido de providências para que em cooperação com a Secretaria de Desenvolvimento Social e a Secretaria de Estado de Educação viabilize parcerias com as empresas de iniciativa privada para promover cursos de capacitação com recorte de gênero e raça bem como para pessoas com deficiências de acordo com a necessidade do mercado e de cada município do estado em votação os requerimentos em votação os requerimentos as deputadas que concordam permaneça como se encontram aprovados os requerimentos cada um por sua vez e agora eu passo a palavra para a presidente a presidenta passa a presidência para a deputada Andréa para a leitura de requerimentos de minha autoria com a palavra a deputada Marília Campos a deputada que se subscreve requer no artigo 103 do regimento interno seja formulado o voto e congratulação ao aluno Daniel Fonseca Dornelas da escola estadual Engenheiro Caldas de Caratinga pela redação Educação Forte Meio de Prevenção à Violência contra a Mulher em primeiro lugar no concurso de redação promovido pela Secretaria de Estado da Educação pelo Desenvolvimento Social e Ministério Público deputada Marília Campos a deputada que se subscreve requer nos termos artigo 103 do regimento interno voto de congratulação à escola estadual Engenheiro Caldas pelo primeiro lugar vai de novo é para a escola primeiro lugar no concurso de redação promovido pela Secretaria de Estado da Educação em parceria com a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento nos termos artigo 103 seja formulado voto de congratulação com a escola estadual Maestro Vila Lobos pelo terceiro lugar concurso de redação promovido pela Secretaria da Educação em parceria com a Comissão de Direitos da Mulher e também pelo Cal Ministério Público deputada Marília Campos a deputada que subscreve que aí nos termos artigo 103 seja formulado voto de congratulação com a escola estadual João Belo de Oliveira pelo quarto lugar no concurso de redação promovido pela Secretaria da Educação pela Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher e pelo Cal do Ministério Público deputada Marília Campos a deputada que subscreve que aí nos termos artigo 103 seja formulado voto de congratulação com a escola estadual Carmela Gonçalves Lof pelo quinto lugar do concurso de redação promovido pela Secretaria de Estado da Educação em parceria com a Comissão da Mulher pelo também pela Secretaria de Estado da Educação pelo Ministério Público deputada Marília Campos a deputada que subscreve requer nos termos artigo 103 voto de congratulação com a aluna Beatriz Caira Pinto de Paula da Escola Estadual Presidente Tancredo Alves pela redação até onde a educação pode nos ajudar segundo lugar no concurso de redação promovido pela Secretaria de Estado da Educação pela Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher e também pelo Ministério Público deputada Marília Campos outro requerimento a deputada que subscreve requer nos termos artigo 103 seja formulado o voto de congratulação com a aluna Bianca Cruz Parreira da Costa da Escola Estadual Maestro Vila Lobos pela redação Educação Combate Prático à Violência contra a Mulher promovido pela Comissão dos Direitos da Mulher pela Secretaria da Educação pela CEDES e também pela pelo CAL do Ministério Público Deputada Marília Campos último requerimento a deputada que subscreve requer nos termos artigo 103 para a aluna Thalia Braga Vitorino Escola Estadual João Belo de Oliveira Carangola pela redação Papel Transformador da Educação quarto lugar no concurso de redação promovido pela CEDES pela Secretaria da Educação pela Comissão de Mulheres e pelo CAL do Ministério Público Deputada Marília Campos a deputada que subscreve requer no artigo 103 seja formulado o voto de congratulação com a aluna Maísa de Oliveira Silva Escola Estadual Carmélia Gonçalves Lof Ribeirão das Neves pela redação Um Grito no Silêncio quinto lugar no concurso de redação promovido pela Secretaria de Estado da Educação em parceria com a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social CEDES e o Ministério Público de Minas Gerais deputada Marília Campos Em votação os requerimentos cada um em sua vez as deputadas que aprovam permaneçam como se encontra aprovado Indagam as deputadas se querem fazer as considerações finais Devolvo a presidência à deputada Marília Campos Obrigada deputada Andréia Indagam as deputadas se querem fazer considerações finais Sim Deputada Andréia de Jesus Bom dia a todas eu cheguei mais cedo com essa perspectiva mesmo de ouvir e de acompanhar de perto o projeto entender todo esse processo de transformação institucional reconhecendo as mulheres que são hoje inquestionavelmente as que farão as mudanças estruturais no nosso estado e no país Primeiro dar parabéns à deputada Marília Campos pela iniciativa deputada Celisa que também assina o requerimento dessa audiência parabenizar a Prefeitura de Belo Horizonte de fato é surpreendente o projeto a amplitude dele e de fato está vindo de um espaço que ainda é pouco ocupado pelas mulheres e por último dar parabéns às mulheres que estão à frente disso que estão fazendo o curso que estão acreditando a gente tem feito um debate aqui na casa muito trazendo esse recorte de raça no processo de inclusão social e de superação de toda forma de opressão e aí ver as mulheres aqui que nitidamente o estereótipo já demonstra que o projeto já atinge as mulheres negras a gente só precisa ter essa intencionalidade agora na narrativa nos espaços já me sinto muito contemplada e essa junção entre o exemplo da política local influenciar a política estadual também é algo muito potente e estamos juntos para construir isso junto e levando para outros espaços que de fato eu venho de uma militância nas ocupações urbanas e de fato as mulheres que estão por luta de moradia também estão lutando para o espaço profissional e também para fugir da violência doméstica ou superar a violência doméstica elas não vão sair de casa mas elas vão precisam se construir como profissional para também superar essa violência parabéns e obrigado pela aula aqui hoje deputada Celise presidente acho que a gente tem que agradecer agradecer a prefeitura Leandro por nos trazer esse programa por expor aqui agradecer o governo o Adriano tem se mostrado pendente e acho que a Marília está certa acho que a gente precisa principalmente do poder público é na questão da capacitação para que o problema para que o programa nosso da desburocratização possa fluir então se tivermos mulheres bem capacitadas com certeza elas vão sair à frente nessa questão então isso que a prefeitura vem fazendo sirva de exemplo incentivo para a gente a Ingrid e a Letícia Letícia que bom que você já convidou o pessoal para te mostrar levar essa iniciativa para você incluir eu tenho certeza que não seria diferente que a nossa secretária Beth também não faria diferente como o Adriano eu tenho certeza também que não vai fazer e nós vamos estar engajados nisso não é Marília para que isso aconteça a nível de Estado a gente trouxe mesmo isso como modelo que a gente viu que tinha e estendo agradecimento a todos que estão aqui vou fazer de uma forma especial ao nosso professor Claudio Beato Marília dizer que ele tem além de ser professor além de entender da segurança e de todas as outras áreas que permeiam todo esse programa e essa iniciativa ele tem mesmo que está voltado para as mulheres e eu faço aqui uma referência eu tenho à frente junto comigo nas comissões a minha assessora é a Ronara Beato esposa do Claudio e ele é rodeado por três mulheres que é a mulher e as filhas então ele tem mesmo que está centrado na preocupação das mulheres ela está levando ali os sempre vivos para ele para levar então que bom que nós temos homens mas completamente envolvidos com nós mulheres para que tudo isso aconteça se os programas sejam desenvolvidos então eu agradeço a todos que estão aqui participando e no nome do Claudio de uma forma especial os homens que se engajam nas nossas causas muito obrigada obrigada deputada Selize também as alunas gente me perdoem parte principal do programa para que ele aconteça nós precisamos que elas estejam aí interessadas envolvendo isso mesmo as mulheres levem as nossas mulheres para cima viu muito obrigada viu gente deputada Selize deputada Andréia e todas e todos que estão aqui eu saio dessa reunião com mais esperança a gente tem lidado muito com dar visibilidade às violências dar visibilidade ao feminicídio tudo isso é importante por quê? para que ele não seja algo natural não pode ser natural matar mulheres não pode ser natural violentar mulheres e parece que está ficando natural porque com toda a legislação que nós temos lei Maria da Penha feminicídio aumentou o número de feminicídios então a gente tem uma ação para mulheres para mulheres negras porque aumentou a violência para as mulheres negras a gente tem uma ação específica com corte de gênero com corte de raça é fundamental para a gente superar para a gente diminuir esse grande problema que nos atinge cada mulher que morre cada mulher que é violentada eu sinto aqui no meu coração né e a outra questão que eu acho que que é importante é que a gente precisa desenvolver programas como esse por isso que eu sinto esperança aqui hoje porque é a primeira vez que eu vejo um programa tão potente robusto né de robusto eu acho que é eu não eu não não vou falar que não tem mas pelo menos que ganhou visibilidade né porque a gente tem ações são esporádicas de vez em quando mas não são articuladas né e foi por isso que a gente trouxe essa experiência e é interessante que quando é problema a imprensa toda dá quando morre a imprensa dá né a gente fica sabendo e fica cada vez quando é um programa como esse ninguém pelo menos eu vi ninguém veio aqui né então não dá ibope e era muito importante se que desse ibope para que pudesse inspirar né mas quem sabe a gente insistindo começa a dar ibope né então daqui nós queremos que o governador nos receba nós queremos fazer a visita técnica né acho que a prefeitura tem que fazer atividades que dê mais visibilidade a essa né a essa grande atividade para que outras pessoas outras instituições possam né é dar destaque nós não convidamos a associação comercial mas certamente será convidada para a visita técnica e outras né instituições empresariais possam ser convidadas para que a gente é tenha né essa essa atividade sendo é divulgada e aviso as meninas né para depois deixar os currículos na assembleia né porque a gente também precisa de perfis como de vocês para contratar né então é importante é depois vocês visitarem a gente pode deixar lá no gabinete que a gente cuida da divulgação né porque volta e meia eu pelo menos tenho priorizado a contratação de mulheres de mulheres negras obviamente com capacitação para executarem tarefas que a gente precisa dentro dos gabinetes então parabéns para vocês sorte viu e se quiserem tirar uma foto com a gente lá no café a gente vai tirar porque eu acho que esse é um grande dia muito obrigada pela disponibilidade de vocês estarem aqui de vocês estarem aqui e mais uma vez prefeito Calil parabéns obrigada olha gente eu não tinha para distribuir para todos então assim eu deixei dois com a prefeitura não deixei deixei com a prova da Bel deixei com a Maíra e mandei um para o Claudio Beato deixei com a FIENG deixei para a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e acho que para a CEDESE todas já receberam tem alguém que não recebeu que gostaria de receber você quer então pode pegar Ingrid mais um aqui porque já está acabando já mas obrigada muito mesmo pelo dia de hoje que eu estava desanimada hoje fiquei realmente com pilha para terminar o dia muito bom essa reunião poderá ser acertada pelo portal da Assembleia Legislativa e os requerimentos oriundos e desdobramentos poderão ser consultados na aba desdobramentos selecionando a comissão e o dia e a hora do evento cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença das parlamentares dos convidados das convidadas do público presente convoca os membros para a próxima reunião ordinária e determina a laboratura da ata aproveitando para lembrar que o curso de premiação para quem quiser e puder participar será no dia 10 de dezembro às 10 horas da manhã próxima terça-feira muito obrigada viu gente valeu